Boa noite a todos, peço para quem ainda está em pé, que se acomode aqui na nossa sala, para que a gente dê início à primeira edição do nosso SBT Business. A Unimed Rio Preto apresenta a primeira edição do SBT Business aqui em Rio Preto, uma noite realmente de troca de experiências, vamos falar de muitos assuntos interessantes aqui, de repercussão regional e também nacional, vamos falar de carreira, de negócios, de tendências e também de política. Quero agradecer também os nossos apoiadores, além da Unimed Rio Preto, o Cicred e a V7 Eventos, além do SBT Interior, que é o idealizador desse projeto. Bom, daqui a pouquinho teremos uma entrevista muito bacana, um bate-papo muito bacana, com o jornalista do SBT, Roberto Cabrini, que já está chegando aqui ao nosso espaço, mas antes teremos aí um bate-papo muito bacana com lideranças empresariais e lideranças políticas também aqui da nossa região. Quero dar as boas-vindas aos amigos que estão em casa, nos acompanhando pelo Facebook do SBT Interior, uma transmissão ao vivo aí para o Brasil e para o mundo pelas redes sociais. Quem estiver em casa e quiser participar, pode mandar uma pergunta, um comentário para a nossa plateia virtual ao longo de todo o nosso evento. Bom, daqui a pouquinho então a gente segue com os nossos trabalhos, falando sobre jornalismo investigativo com o Roberto Cabrini, mas antes já quero então chamar aqui aos nossos representantes do empresariado da política regional, que vão fazer parte da nossa sala aqui de entrevistas, sala de visitas. Eu começo chamando o diretor-geral do SBT Interior, Luiz Barreto. Na sequência, eu chamo o doutor Miguel Zerati Filho, presidente da Unimed Rio Preto. Dando continuidade ao nosso time, chamo agora o doutor José Paulo Rodrigues, presidente do Cicobi. Me perdoem, me desculpe a falha, me desculpe a falha, realmente, presidente do Cicred. E por fim, então, José Luiz Franzotti, diretor da Bebidas Poti. E para comprar a nossa mesa também, aproveitando a presença do prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo. O prefeito em breve fará parte aqui da nossa mesa. Ele já está ali nos últimos detalhes. Enquanto isso, quero que todos se acomodem, por gentileza, aqui na nossa sala de entrevistas. Para que a gente comece a falar um pouquinho sobre essa noite de debates. Temos quatro lideranças empresariais aqui que falarão muito sobre o momento que nós estamos vivendo. Momento realmente muito oportuno aí. Momento de crise, mas momento também da volta por cima. Momento aí de, então, trazer alternativas para problemas que nós estamos enfrentando em todo o cenário nacional. Enquanto a gente espera a chegada do nosso prefeito Edinho Araújo, quero só reforçar, então, a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Durante toda a participação, os internautas podem mandar perguntas aqui para a gente no nosso aplicativo para celular, que a gente vai interagir com quem está em casa ao longo de todo o trabalho. Se o prefeito já estiver à disposição, gostaria de convidá-lo aqui ao palco. Uma salva de palmas, então, prefeito Edinho Araújo. Muitas feras aqui em cima do palco. Dá para ver que o debate vai ser de alto nível ao longo dessa noite. Então, quero que o Barreto comece dando uma boa noite aí para todos os nossos convidados. Boa noite. Primeiro a apresentar, o Marcelo, ele cometeu duas pequenas falhas. Uma, ele não se apresentou. Marcelo Casagrande é o âncora do nosso jornal do meio-dia. E depois, para provocar o nosso parceiro, trocou o nome. Mas só para ninguém mais esquecer o nome desse cred. É um prazer. A gente fica muito feliz quando encontra parceiros com a Unimed, que juntos nós conseguimos realizar esse evento. Poder estar trazendo para Rio Preto eventos que não são comuns. Poder trazer um jornalista do Quilate, do Roberto Cabrini, para estar aqui hoje também conosco, na sequência, compartilhando o conhecimento. Como é o dia a dia de um jornalismo investigativo. Toda a experiência dele, a história dele no jornalismo no Brasil. E aí, era só para eu fazer a abertura? Era isso? Só boa noite. Eu sempre, quando eu vou fazer uma apresentação, uma reunião, eu sempre pergunto quanto tempo eu tenho. Eu esqueci de perguntar. Então, mas um prazer, muito obrigado. E bem-vindo a todos. Na sequência, eu convido o doutor Miguel Zerati, filho e presidente da Unimed Rio Preto, para dar uma palavrinha inicial para a gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos, senhoras e senhores, nobres colegas aqui, Barreto, prefeito Edinho, Zé Paulo, Prasotti. Pessoas que realmente me trazem uma grande satisfação poder compartilhar esse momento com vocês, com todos os senhores. E é um orgulho poder, a nossa Unimed Rio Preto, ser convidada para ser parceira do SBT e realmente poder apresentar aqui alguma ideia, algum fato que nós estejamos fazendo. Então, que seja uma noite muito agradável e eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa, que nós temos um convidado, convidado realmente de muita relevância. Obrigado. Na sequência, a palavra, estou com o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo. Boa noite, prefeito. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos e a todas. A alegria poder participar aqui. Estamos aguardando a estrela da noite, que é o Roberto Cabrini. Cumprimentar os promotores, né? SBT, a Unimed, Cicred e a Poti, através do Zé Luiz, do Zé Paulo, aqui do Miguel e do Luiz Barreto. O senhor Zé do Rio Preto vive em momentos, assim, de muita efervescência. Ainda hoje, eu tive a oportunidade de recepcionar o ministro da Agricultura. Eu o deixei agora, lá no Automóvel Clube, juntamente com o presidente da FAESP. Ainda à tarde, recebia o grupo do Shopping Guatemi. O momento é de crise, né? Não adianta querer esconder o sol com a peneira. É um momento de crise política no Brasil, de crise econômica, onde alguns setores se destacam. Mas o que é fundamental é que nós possamos ter esta oportunidade de debater, de ouvir ideias. de ter aqui em Rio Preto, não precisava ir no eixo Rio-São Paulo, para você ter um encontro, na segunda-feira, a gente se encontrar e poder crescer em conhecimento, ter informações, boas ideias. Porque eu sou o homem da prática, né? Eu vivo o dia a dia da cidade, da administração. Muitas vezes eu recebo informações, ideias, propostas, projetos. Mas como colocar em prática? Como fazer com que isso possa melhorar a vida das pessoas? Girar a economia, fazer... Ter salário, ter renda, né? Eu acho que este é um grande desafio. E buscar sempre valores, né? Eu acho que o momento é de reflexão, mas acho que o Brasil é maior que a crise. Vamos sair dessa crise muito maior. E porque eu entendo que nós estamos sabendo do que acontece, né? Apurando e botando, punindo aqueles que fazem o mal feito. Eu acho que o Rio Preto dá um exemplo de democracia, de liberdade. Eu acho que este evento é um evento extremamente positivo. E eu não tenho dúvida de que todos nós sairemos aqui acrescidos em conhecimento através da palavra, desta figura ilustre que vocês trazem para nós aqui apreciarmos. Então, um abraço a vocês, parabéns pela participação e aqueles que são a razão deste encontro. E o Rio Preto sempre deseja boas-vindas àqueles que nos visitam. E a certeza de que nós estamos trabalhando firme e duro para que o Rio Preto possa ser orgulho de quem nela mora e quem nos visita queira voltar, à medida que é bem atendido no restaurante, no hotel, pelo taxista, enfim, uma cidade que seja a prazer. Estamos colocando ordem na casa e vamos trabalhar cada vez mais. Muito obrigado pela atenção. Dando sequência, agora, sem falhas, eu prometo, Dr. José Paulo Rodrigues, presidente do Cicred, a palavra é boa noite. Uma ótima noite a todos e é uma satisfação muito grande poder ver muitos amigos aqui reunidos, tanto empresários como médicos, como cooperados, e fazendo uma reflexão de alguns anos, fazendo um curso de projeto ideal sobre cidadania, nós nos questionávamos como nós queríamos a nossa cidade dali a dez anos. E a mesma reflexão eu faço hoje, como nós queremos a nossa cidade daqui a dez anos. E o que cada um de nós pode contribuir para que essa cidade se torne uma cidade cada vez melhor nos próximos dez anos. E eu venho representar uma parte do cooperativismo, que é o cooperativismo financeiro, que, através da educação financeira, através de um crédito melhor concedido, através de uma instituição financeira não selvagem, a gente possa contribuir para os próximos dez anos de uma Rio Preto e região muito mais forte. A nossa cooperativa representa a cidade de Mirassol, representa também a cidade de Catanduva, além de São José do Rio Preto, e mais vinte municípios aqui na nossa região. Então, dentro desse trabalho, que eu possa contribuir a todos naquilo que o cooperativismo pode trazer de dúvida, de solução, de agregar valor, de agregar renda, para que fortalecer a sociedade no momento de desafios que a gente passa. Então, acredito que a proposta do evento é riquíssima, e fico feliz de, numa segunda-feira, as pessoas estarem com sede de trocar ideias, de somar valores, de agregar, de cooperar. É isso. Uma ótima noite para nós todos. E, por fim, então, convido José Luiz Franzotti, diretor da Bebidas Poti. Boa noite. Quando eu cheguei no evento, o repórter me perguntou o que é que você espera deste evento hoje? Eu disse que, no momento como nós estamos vivendo hoje, o Brasil, pelo momento que nós estamos passando, um encontro desse, com certeza absoluta, nós vamos sair daqui mais fortalecidos, e enxergando algumas oportunidades de como nós devemos vencer esse momento. Então, portanto, Barreto, parabéns. Eu acredito que o fato de você poder reunir tantas pessoas bacanas aqui hoje, muito legal, que prazer e que alegria você me convidar, estou muito honrado. Estou aqui ao lado do Edinho, uma pessoa que eu admiro, e nosso grande líder hoje regional. Estou ao lado do Dr. Miguel, que eu comentei com ele agora há pouco, que eu fiquei impressionado com a apresentação que ele fez para a gente, do trabalho que está sendo desenvolvido pela Unimed. Eu confesso, e falei para ele agora há pouco, que realmente me encantou. E, não diferente da Cicred, que eu tive a oportunidade, num evento que a prefeitura promoveu na segunda-feira passada, e que eu comentei agora, nós estávamos falando do trabalho que eles estão fazendo. A instituição, a gente já ouve falar e sabe do trabalho bacana que eles fazem. Quero conhecer mais, falei com o teu gerente agora há pouco. Mas eu fiquei impressionado com o trabalho com relação à responsabilidade ambiental que eles apresentaram. Então, enfim, queria dizer que estou muito feliz de estar aqui, e tenho certeza que todos nós aqui hoje vamos trocar experiências e sair daqui, principalmente ouvindo o Roberto Cabrini depois. a gente vai sair mais fortalecido para a gente passar esse momento que o nosso país está vivendo. Então, muito obrigado. Então, eu faço minha primeira pergunta para os senhores. A gente está falando tanto aí dessa mudança, período de transformações. Nunca foi tão importante pensar fora da caixa dentro das empresas. Pode parecer um pouco repetitivo, um pouco clichê falar isso, mas essa é a grande verdade. Queria saber de vocês o seguinte. A gente sabe que não tem uma fórmula mágica, que tem muito trabalho a ser feito, mas quais são aí os elementos fundamentais para que uma empresa tenha sucesso, principalmente nesse período, tanto período conturbado como nós estamos vivendo. Então, convido o Barreto para começar. Está me perseguindo. Para quem não me conhece, eu sou um pouco ogro. Então, eu peço desculpas aos meus companheiros, porque eu não os cumprimentei na primeira fala. É um prazer estar aqui com todos, representando o SBT e podendo também compartilhar um pouco da nossa experiência ao longo dessa noite. Eu entendo, Marcelo, que talvez o próprio SBT, quem conhece um pouco a história do SBT no interior de São Paulo, ou quem não conhece, eu diria que a gente é um exemplo, um case, dentro desse cenário que você colocou, de pensar fora da caixa, de como agir. Nós nos reinventamos. O SBT interior, nos últimos dois anos, ele se reinventou. Este evento hoje, com esses parceiros importantes, é um exemplo dessa reinvenção. Dois anos atrás, a importância da marca, a presença do SBT interior aqui em São José do Rio Preto, era quase que insignificante. E hoje, é uma alegria não só minha, mas de toda a equipe, e quero aqui fazer um reconhecimento. José, eu agradeço, eu aqui represento a SBT, mas isso é fruto do trabalho da equipe, que construiu isso, junto com os nossos parceiros, com as áreas de marketing. Aqui, como você hoje, eu estou quase que um convidado também, para compor a mesa. Então, eu entendo que o momento de crise, e crise, quanto tempo eu tenho? Cinco minutos. Crise, nós, os mais antigos, sempre, as crises sempre existiram. As empresas, talvez, a maioria de nós, já tenha passado por diversas crises. Em algumas, nós saímos mais fortalecidos, em outras, menos, mas a gente aprendeu, e sabe, que crise faz parte do processo de qualquer país, de qualquer nação, nação de uma cidade, quando ela tem o reflexo da questão federal, que atinge a administração do Edinho, aqui, por exemplo, quando o repasse dos municípios diminui. Então, a gente tem que aprender a conviver com as crises, e eu acho que, mais do que a crise momentânea, uma questão importante que foi colocada, é o pensar, para os próximos 10 anos, ou pensar para os próximos 20 anos. Isso eu tenho dito também para a minha equipe. O SBT Interior está se preparando para os próximos 10 anos. A gente já sabe o que a gente quer ser daqui a 10 anos. Nós estamos construindo, pavimentando esse caminho para estar vivo, forte, e em sintonia com a sociedade, em sintonia com o meu telespectador ou com os meus novos telespectadores. É isso que a gente vem construindo. Então, hoje, a gente vive essa crise, é um conjunto de crises que agrava mais o problema, mas ela está aí, ela vai passar, como disse o prefeito Edinho, o país é muito maior do que a crise, ele é muito maior do que a crise de confiança, muito maior do que a crise política, muito maior do que a crise econômica. a gente sofre nesse período, todas as empresas sofrem, qualquer segmento sofre, mas a gente tem que se reinventar, a gente tem que ter... Então, qual é a fórmula? No nosso caso, especificamente, é reinvenção, determinação, muita determinação, muito foco e muita cobrança. É isso que a gente vem fazendo na nossa gestão, no nosso dia a dia, nesses últimos dois anos e meio, que eu vivo aqui no interior, eu vim de São Paulo, estou há quase três anos aqui, minha família hoje mora em Rio Preto, desde janeiro de 2015, então, hoje a gente já se sente acolhido pela cidade, a gente já tem um certo compromisso com a cidade, isso é importante, e eu digo também, como uma concessão pública, nós temos a responsabilidade de devolver parte para a sociedade. eu entendo que eventos como esse não é para ganhar dinheiro, é para compartilhar conhecimento, é para poder estar trazendo, também como foi dito aqui, numa segunda-feira, estar compartilhando, estar trazendo novas ideias, estar podendo trazer um cara como o Roberto Cabrini de São Paulo para compartilhar um pouco do tempo dele conosco aqui também. Então, eu acho que um pouco é isso como eu vejo esse pensar fora da caixa. E, doutor Miguel, minha pergunta para o senhor, dando continuidade mais ou menos nessa linha. No setor médico, a gente sabe que às vezes tem um pouco mais de tradição, não pode se inventar tanto, mas como inovar nesse segmento que vocês atuam? Bom, você disse bem, o segmento médico, ele tem uma restrição, uma restrição geral, no sentido que a economia afeta diretamente à saúde, nós vimos uma crise sem precedentes na saúde suplementar, que várias operadoras de grande porte, várias Unimed, eu cito aqui a maior delas do Brasil, que era a paulistana, foi encerrada por causa de teve a sua carteira alienada por intervenção da INS e isso nos traz um alerta, traz um alerta para sermos completamente diferentes, diferentes de todo esse modelo que não deu certo e aí que a gente atua. Muito próximo do que o Barreto falou, nós temos um planejamento estratégico, nós temos estratégias traçadas para os próximos cinco anos, então nós sabemos o que nós vamos fazer e qual é o nosso alvo, o que nós queremos, qual é o nosso direcionamento e eu acho que aí a importância, você focar num objetivo, qual é o objetivo agora? O objetivo é esse, no segundo semestre o objetivo é aquele e você vai atingindo esse objetivo. Nós fomos um dos poucos, poucos planos de saúde, poucas operadoras que aumentamos as vidas em 2016 do Brasil. Isso foi um exemplo que chamou a atenção do Brasil todo. Por quê? Primeiro, nós temos um produto bom para vender, porque se você não tiver um produto bom, não adianta você ter uma equipe boa, você ter um marketing bom, você ter, você tem que ter realmente um produto bom e nós temos um produto bom. Então, fica mais fácil, esse é o grande, é a grande chave, você ter o que vender. A segunda coisa, você ter uma equipe sólida ao seu redor. Eu sou líder, mas eu sou assessorado por pessoas extremamente competentes e eu escuto muito, eu escuto muito, porque hoje é impossível, é impossível que a gente conheça todos os setores. Não pode, você não tem conhecimento de todos os setores, então você tem que escutar os seus pares que lhes trazem ideia e você finaliza uma ideia. e essa ideia é a ideia que a cooperativa segue. Associado a isso, nós temos assessorias, assessorias que nos prestam os mais relevantes serviços. Então, eu não tenho que inventar a roda, eu tenho que ver a roda que está girando no vizinho e se ela está girando bem, eu trago ela para cá, para rodar aqui. E é isso que nós temos feito, nós temos algumas Unimedes que são exemplos, nós temos Unimedes, posso citar aqui, Belo Horizonte, posso citar aqui, Vitória, enfim, Campinas, algumas Unimedes que são exemplos e nós nos tornamos exemplo também para o Brasil. Nós estamos hoje entre uma das maiores, uma das mais sólidas. Temos uma posição invejável e com muita inovação. Então, nós temos que sair daquele lugar comum, a inovação. Agora, depois de amanhã, nós estamos inaugurando, vamos lançar um novo plano que é uma atenção integral à saúde. É um modelo novo de tratamento de saúde e uma forma inédita para... Por quê? Porque esse modelo, não vou entrar em detalhes aqui, é um modelo que fica muito mais barato e nós temos que atender as realidades, entender a realidade das nossas empresas com quem nós lidamos, porque ninguém está conseguindo pagar a conta. Essa é a verdade. E a inflação da saúde, hoje, ela é pelo menos o dobro da inflação econômica. Então, nós beiramos 20% esse ano de inflação da saúde. É muito alta. Para eu repassar para o consumidor um reajuste elevado, é muito difícil. isso. Então, nós fazemos ações nas empresas para que essas empresas consigam ter os seus usuários bem tratados, tratados convincentemente, com toda a qualidade Unimed Rio Preto e que isso seja muito mais em conta. Então, nós temos que oferecer o mesmo mais barato. Por quê? Porque nós temos que entender que ninguém está tendo um aumento ou pouca gente está tendo um aumento de 20%, de 30% muitas vezes. Então, essa inovação que a gente busca constantemente, isso faz parte do nosso negócio. E o mais importante que eu acho de tudo é a estrutura que nós construímos, que nós oferecemos à população. Então, nós temos um complexo de saúde hoje que, modéstia à parte, é uma vitrine para Rio Preto, não é, prefeito? Realmente, lá nós temos profissionais dos mais capacitados em todas as áreas, quimioterapia, vacina, pronto-atendimento adulto, infantil, hospital dia, enfim, várias situações que é um atrativo, acaba sendo um grande atrativo para a pessoa se sentir bem, para as pessoas se sentir... Então, nós temos um bom produto, resumindo, nós temos que melhorar, temos que melhorar, eu falo sempre para a nossa equipe, nós temos muito que melhorar, muito que crescer, nós temos objetivos claros, fixos, determinados, e nós temos inovação. Então, é uma gestão pé no chão, sempre correndo algum risco. A gente não faz nada, você não avança um passo se você não correr o risco, na minha opinião. só que esse risco tem que ser mínimo, é um risco pequeno, sempre, mas nós temos que sempre avançar. É assim que a Unimed tem conseguido superar essas crises, aumentar o número de vidas, expressivamente, esse ano agora, esse ano 2017, está muito melhor para a gente do que foi em 2016, grandes empresas estão vindo estar com a gente, estão nos procurando, nós estamos tendo uma competição já a nível nacional, a Unimed Rio Preto deixou de atuar só localmente, então, é um grande orgulho para nós. Então, sem me estender mais, acho que já deu meus cinco minutos, basicamente, são esses nossos, e eu acho que a palavra-chave é planejamento estratégico. Você tocou num ponto muito interessante em relação à gestão pé no chão, mas correndo riscos. Prefeito, como é que é essa relação na iniciativa pública? De alguma forma, os riscos são maiores, tem que ser um pouco mais cauteloso, pode ter essa ousadia também na administração pública? Poder público, você pode fazer aquilo que a lei te autoriza, diferentemente do privado, que faz aquilo que a lei não proíbe. O público tem que fazer só aquilo que a lei autoriza. Segunda questão, não gastar mais do que arrecada. E num tempo de crise, às vezes, a sonegação existe, sonegando, você tem um imposto a menor, você tem uma carga, um orçamento menor. Nós estamos trabalhando com 5% a menos durante todos esses cinco meses iniciais. Agora, o que é fundamental destacar, não é? É que você tem que ter como base a realidade. É aquilo que foi dito. Plano estratégico. A curto, médio e longo prazo. Estabelecendo políticas públicas que possam ser consolidadas e que não se muda ao bel prazer do governante. É isso que nós precisamos. Aí, você precisa de cada vez uma sociedade mais organizada. Em Rio Preto, nós temos hoje, para quem não sabe, a maior expectativa de vida do Brasil. A maior expectativa de vida do Brasil. Então, isso, o plano de saúde é que pode avaliar esta situação. Uma expectativa de vida altíssima. Isso graças à questão da água de qualidade e o tratamento de esgoto de quase 100%. E quero dar uma boa notícia de quando fui prefeito, fizemos estação de tratamento de esgoto para 450 mil habitantes. E conseguimos os recursos para ampliarmos para 600 mil habitantes. Então, no poder público, você tem, você não pode, você não fabrica dinheiro, está certo? Você não tem empréstimos toda hora, então, você tem que estar dentro desse quadrado e trabalhando, estimulando, estimulando o servidor público. Todos sabem, concursado, concursado é diferente da iniciativa, olha, eu quero enxugar a máquina. Enxuga a máquina, veja quais são os maiores salários, você demite, contrata um com aquela mesma competência, portanto, você reduziu, você paga dois ou três meses e depois você já tem uma eficiência maior na gestão. Então, é um pouco diferente o público do privado, mas é que é fundamental, é que nós temos que levar em conta, e aí, enquanto prefeito, essa cidade que é estratégica, né? Nós temos duas grandes avenidas, hoje, que são rodovias, rodovias, a BR-153, a SP-310, e que nós estamos avançando para que Rio Preto possa ter muitas opções, podem ter certeza, esse ano ainda, nós vamos inaugurar uns quatro viadutos que cruzam a cidade, tá certo? A BR-153. Até o final do ano, nós teremos 14 viadutos, lá começando, entalhado da BR-153 até o shopping Iguatemi. Então, o poder público, ele tem que buscar recursos, com criatividade, curto, médio e longo prazo, acabei de assumir um compromisso com a ONU para até 2030, onde nós vamos, eu tenho aqui até no meu celular, os 17 propósitos, dentre eles, desenvolvimento sustentado, participação da sociedade, saúde, educação de qualidade, é isso que nós temos que fazer, eu digo sempre, o cobertor é curto, mas é preciso ter foco, é preciso ter curto, médio e longo prazo, plano estratégico, para que a gente possa fazer mais com menos, esse é o objetivo. Doutor José Paulo, em relação ao trato com o crédito, o que mudou nos últimos meses, nos últimos anos, em período de crise, muda muito a relação que se tem com o crédito. Me diz uma segunda coisa, embutindo uma mesma pergunta, a forma como as empresas conversam com os públicos, também precisou mudar, você acha que isso foi um choque de realidade, que o público deu nas empresas, ou é sinônimo de maturidade por parte das empresas? Acredito que o cenário atual, ele determina reflexão para todos os empresários, e a forma como a governança das empresas é feita precisa amadurecer. Então, o Cicrede vem procurando fazer isso de forma gradativa, seguindo uma reflexão de relacionamento. Nosso negócio é um negócio de pessoas, existem as pessoas jurídicas, as pessoas físicas, mas nenhum CNPJ é nada sem a pessoa física que está atrás dela. Então, quem coordena as empresas são as pessoas. E o Cicrede, ele faz a reflexão com seus presidentes, de onde nós nascemos, qual é o princípio do cooperativismo? Ah, cooperativismo é algo moderno, o Cicrede é moderno, nós estamos fazendo 115 anos, o Cicrede como cooperativismo de crédito é secular, mas muita gente ainda não conhece. E o que é preciso, e esse tem sido o nosso trabalho, relacionamento com as pessoas. Muita gente pergunta se o nosso negócio é banco. Não, o nosso negócio não é banco, nós somos cooperativa financeira. Nós somos donos de um banco, temos todos os produtos de um banco, mas o nosso negócio é cooperativa. O nosso negócio é um negócio de pessoas e para pessoas. Então, quando a gente fala em empresa, a gente tem que observar as pessoas, qual é a construção de relacionamento. Nós estamos vendo um avanço da tecnologia, nós estamos vendo o avanço das redes sociais e de forma crescente e rápida. Mas o que demonstra isso na sociedade? Carência de relacionamento. Nós temos como instituição financeira resgatar valores. Nós estamos falando de dinheiro ou de pessoas. O dinheiro é um instrumento, é mola de trabalho, é o meio de comunicação entre os negócios, mas onde é que estão as pessoas, onde é que está o relacionamento? E o Cicred faz isso muito bem. Nós já há muitos anos temos no nosso grupo de associados o programa Crescer, o programa Pertencer, o programa de educação financeira para as empresas. A gente oferece o curso de educação financeira para que a empresa ofereça educação financeira para os seus colaboradores. Nós temos que resgatar uma construção de valores e não mais viver o mercado financeiro de uma forma selvagem, onde muito sai e pouco retorna. É fundamental a parceria com o órgão público, porque são as representantes maiores da legislação do país, da parte executiva do país, mas o que cada um de nós está contribuindo. O que o Cicred contribui? Primeiro, quem são os nossos stakeholders? Quem são as pessoas que lideram? São os nossos associados. como instituição financeira, todos os nossos colaboradores são associados e nós temos hoje 20 mil colaboradores, nós estamos movimentando cerca de 65 bilhões de ativos no país, nós temos 3 milhões e 500 mil associados e muita gente ainda não conhece o Cicred. Por quê? Porque o nosso trabalho é de pessoa para pessoa e vai fazendo uma construção gradativa. Nós temos também planejamento até 2030, porque a projeção do mercado financeiro tem que ser um pouco maior e temos uma meta até 2020. Nos últimos 7 anos o Cicred está entre o top 5 do Banco Central todos os anos premiados em projeção econômica. Então pensando no mercado que está difícil, que a mudança existe, que nós também estamos fazendo a cartilha, o Cicred hoje está com excesso de liquidez. Como é que é? Excesso de liquidez. Quando o mercado financeiro tradicional teve resgate e fuga do dinheiro das poupanças, nós tivemos 23% de crescimento no ano de 2016 em poupança. Então o que que a sociedade está buscando? O que que as empresas estão buscando? Credibilidade, segurança, outra forma de ser tratado, como é que as relações são construídas no mercado financeiro, quando é que nós vamos parar de fazer de conta que trabalhamos mercado financeiro do vem para um lado e não volta para o outro, e quando é que nós vamos educar as nossas sociedades aos princípios básicos do mercado financeiro. Então o Cicred hoje enfrenta alguns desafios, é que dar crédito ao mercado, só que nós temos um perfil extremamente conservador e aí nós temos que fazer um risco calculado para quem concedeu crédito, como concedeu o crédito, e essa governança já tem cerca de 10 anos que a gente vem fazendo a cartilha gradativamente. E cada vez mais, para nós é uma satisfação a parceria, lembrando em parceria, eu quero cumprimentar, nós temos aqui também dois representantes do Sescope do Estado de São Paulo, que é o Ricardo e o Ronaldo, que estão lá atrás, satisfação em recebê-los, obrigado por ter vindo ao convite, o Sescope também aproxima as instituições cooperativas do Estado de São Paulo todo, e do país também. Então, é fazer juntos, o Cicrede vem buscando fazer relacionamento com pessoas e juntos nós podemos ser muito mais fortes, a sociedade tem sede para isso e aí é preciso o que? Nas empresas, princípios, valores, propósito definido, visão estratégica, isso vai fazer uma sociedade melhor. Com certeza, vamos passar mais crises, mas o amadurecimento desse trabalho é o que a gente pode estar contribuindo para cada um daqueles que tem sede em fazer algo melhor. E, fazendo uma recordação, como o Edinho citou a ONU, eu tenho uma amiga na ONU, que eu tive o prazer de conhecer, mulher, baixinha, mexicana, coordenando o projeto de empreendedorismo na ONU, no Empretec, Marina Fennin. E Marina Fennin tem uma frase que diz o seguinte, as grandes ideias surgem do caos e nós estamos vivendo um momento de caos, de mudança na nossa sociedade e as grandes ideias vão surgir. Dentro das grandes ideias estão aí os projetos, vamos fazer juntos e os princípios do Cicred estão nesses valores, fazer juntos, negócio de pessoas para pessoas e respeito, construir uma sociedade melhor. Eu acho que é esse o papel financeiro que a gente está buscando construir aí. Tá bom? Vou me apropriar dessa frase que você usou, que você se referiu, que grandes ideias surgem em meio ao caos. José Luiz, me diz uma coisa, como que Bebidas Poti conseguiu trazer novas ideias em meio a esse caos que a gente está vivendo? O momento que a gente está vivendo, não só a indústria, o comércio, o serviço, eu acredito que todos nós estamos assim, na verdade, eu acho que não tem outra explicação onde dizer que nós estamos tristes com os nossos governantes, porque, sem dúvida alguma, que as crises, eu já passei por muitas, e nunca, sempre, isso é normal, vai ter essa, vai ter outras, mas nós estamos vivendo um momento especial que os governantes estão, por conta dessa crise política, estão prejudicando muito a gente, prejudicando muito o nosso país, por falta de rumo, enfim. Então, a gente, todos nós, vivemos um momento delicado, e, portanto, quando eu disse no início que essa oportunidade da gente trocar experiências, conversar, saber o que um está vivendo, as dificuldades de um e do outro, eu acredito que isso é fundamental. Mas a indústria, não diferente dos outros, se baseia no tripé que a gente considera que nós temos que fazer as coisas muito simples, muito focadas também. Primeiro, ter o lucro. Nosso grande objetivo é ter lucro. Segundo, fazer bem feitos os processos, utilizando toda a tecnologia que está disponível aí hoje, isso é fundamental, é importantíssimo, porque uma coisa era, quando nós iniciamos, há 40 anos atrás, quando eu assumi a Poti, e as coisas vieram mudando, se modernizando, aparecendo oportunidades, as coisas foram evoluindo, e os processos você tem que acompanhar de acordo com a tecnologia que está disponível. Então, esse desafio da gente utilizar o que está acontecendo no momento é importantíssimo, e é o que a gente tem feito, de uma forma simples, logicamente que hoje o que a gente fala todos os dias, mas especialmente de segunda-feira de manhã, quando eu tenho a oportunidade de me reunir com todos os gerentes, é que nós temos que fazer aquilo que tem que ser feito, que todos nós sabemos o que tem que ser feito, logicamente que neste momento, como o Edinho falou que o cobertor está curto, nós temos que fazer com mais presteza, com mais atenção, com mais dedicação, e com mais responsabilidade. Então, e procurar, como eu disse, utilizar as ferramentas, porque a gente vive hoje num momento muito interessante, onde a internet das coisas, a inteligência artificial, que, aliás, a IBM, com o trabalho que está fazendo com o Watson, e a parceria que eles fizeram com o laboratório Fleury, é uma coisa que impressiona a gente, deixa a gente assustado. Mas, enfim, são coisas que, o que é que nós podemos tirar de proveito disso, para que a gente tenha os nossos processos o mais otimizados possível, para que a gente tenha as melhores informações, de uma forma rápida, segura, para a gente tomar as decisões corretas, de acordo com o momento que a gente está vivendo. Então, a gente tem trabalhado muito com isso, procurando se atualizar muito, ter muito foco, mas, especialmente, o José Paulo falou uma coisa que a gente acredita muito, que é um grande diferencial do momento hoje, são as pessoas. Sem as pessoas, nós não executamos os processos, sem a gente fazer os processos, nós não temos lucro. Então, esse tripé é fundamental, a gente tem usado isso muito, e procurado cuidar das pessoas, cuidar das pessoas internas, cuidar das pessoas, das famílias que trabalham com a gente, especialmente, cuidar do entorno da gente. Então, ser uma empresa sustentável em todos os sentidos. Hoje, com muita alegria, a gente, nós somos uma empresa 100% com a responsabilidade fiscal, a gente tem orgulho de falar isso, tive a oportunidade outro dia de fazer uma visita para o secretário da Fazenda e dizer, olha, secretário, nós, isso é uma obrigação de todas, mas, infelizmente, não é o que acontece. Eu gostaria de ver um novo momento do nosso país e que todos tivessem essa mesma responsabilidade. Mas não é só isso. questão social, da responsabilidade que a indústria tem hoje, a gente tem procurado, na medida do possível, fazer a nossa obrigação. A questão ambiental, que eu acredito que hoje é uma das questões fundamentais de que a indústria tem que ter a sua participação de uma forma efetiva e, logicamente, que o restante, fazer um produto de extrema, como o Dr. Miguel colocou, no nosso caso, nós temos que fazer o produto, desenvolver o produto com extrema qualidade, isso não se discute, mas muito mais do que qualidade, porque qualidade hoje é uma questão básica, tem que acontecer, mas muito mais do que isso. Produtos saudáveis, sem conservantes, com produtos que tenham, seja gostoso, prazeroso para o nosso consumidor, mas que ele não faça mal, que ele seja saudável, porque hoje a grande busca do nosso consumidor é a saudabilidade e, logicamente, oferecer bons negócios, boas prestações de serviço para os nossos clientes. Enfim, então, o resumo do que eu penso e que eu tenho praticado com o meu pessoal, que acho que ninguém faz nada sozinho, muito pelo contrário, nós precisamos de ter as pessoas extremamente comprometidas, é fazer o melhor de cada um do que nós podemos fazer para a gente fazer uma boa gestão em todos os sentidos e eu acredito que é dessa forma que a gente vai vencer. E o momento de crise, eu espero que os governantes, quem está para tomar a decisão de tudo que está acontecendo, que sejam iluminados por Deus, porque está muito difícil fugir um pouco da nossa mão, então, a gente tem que realmente pedir, esses dias o Frei Nélio mandou uma mensagem pedindo que nós orássemos pelo país e é verdade, nós temos que orar muito mesmo para que tomara que dê tudo certo, que a gente não tenha nenhum desvio aí, porque esse momento é um momento delicado e o nosso país é maravilhoso, não tem igual, nós temos aqui, vivemos, e só para encerrar, crise, olha, eu posso dizer a vocês crise e oportunidade, o ano passado nós investimos, tivemos a coragem de investir pelo tamanho da nossa empresa, acho que foi um investimento bacana, nós investimos 22 milhões de reais em novas linhas de produção num ano de crise, num ano de dificuldade, isso permitiu o quê? Que nós, com toda a tecnologia que foi implantada lá, permitiu que nós fizéssemos excelentes contratos e hoje a gente, com todo esse investimento, fizemos bons contratos, aqui acho que eu posso falar, eu tenho o termo de confidencialidade, mas a gente está produzindo hoje para Coca-Cola, Herbalife, Grupo Petrópolis, tudo isso foi graças à coragem do grupo, iniciativa, acreditar que o trabalho só depende da gente, então, acho que é isso. O papo está bom, mas o tempo voa, então agora só dei 5 minutos nessa rodada, vou diminuir para 2 da próxima, vou ser um pouco mais duro com vocês, vou perguntar para você, doutor Miguel Zerati, em relação, todos falaram aí nas falas, citaram a palavra união, parceria, aliança, enfim, você falou na sua primeira fala da importância da parceria, da colaboração dos seus colaboradores, do seu time, como que você vê, qual a leitura que você faz das parcerias com as empresas aqui da região? São empresas que se ajudam, que acreditam no trabalho da outra, pensam em conjunto ou ainda tem um pouco daquele egoísmo do empresariado? Bom, só para aproveitar uma fala do Franzotti, como ele nos elogiou, eu vou retribuir o elogio a ele, não sei se vocês conhecem a Poti, nós ficamos impressionados, impressionados, literalmente, com a tecnologia que eles dispõem. Admitimos o nosso desconhecimento até então da tamanha modernização, industrialização, capacitação, da mesma maneira que vocês surpreenderam positivamente com a gente, nós nos surpreendemos com vocês, viu? Isso aí foi uma coisa assim que nós comentamos em toda Unimed. mas o que é fundamental que você falou de time, Marcelo, eu acho que isso é ponto básico. Você tem um time, uma diretoria, uma equipe gerencial, superintendente, enfim, todo mundo, teu time, que realmente sejam capacitados, cada um na sua área e cada um contribui de uma maneira para que venha trazer conhecimentos. Antigamente, quando o líder aceitava a opinião de outros, era um líder fraco. Hoje, eu vejo assim, pelo menos, o líder, ele realmente dá a palavra final, mas ele vem basado de todos os conhecimentos, de todos que o cercam. Então, é fundamental para uma liderança ter uma equipe ao seu lado para poder gerir uma cooperativa do nosso tamanho. Então, na nossa gestão, há dois anos e quatro meses, nós dobramos de 400 colaboradores para mil colaboradores. Então, o nosso movimento de pronto-atendimento que nós esperávamos, esperávamos que iríamos atender 7 mil pessoas por mês, em cinco anos, já ultrapassamos no primeiro ano. Então, nós estamos reinventando constantemente. E a parceria com as empresas é muito forte, porque essas ações aqui, outras ações que nós participamos, é justamente por isso, até por um desconhecimento nosso. Nós, muitas vezes, ficamos focados no nosso negócio e eu não tinha dimensão da poti. a gente escuta, a gente vê Guaraná Potipa, tudo quanto é lado. Eu fiquei sabendo há pouco tempo da cerveja, de tudo mais que as coisas que eles fazem e vice-versa. Então, nós temos que nos apresentar para as empresas, nós temos que realmente visitar, mostrar o nosso produto, o nosso potencial, o que nós temos feito. Então, tem muitas empresas que têm um plano de saúde de fora, por exemplo, de fora, é a hora que nos conhece, o nosso potencial, o que nós temos feito, a nossa estrutura. Hoje, nós temos uma estrutura de home care, home care são aquelas pessoas que são tratadas em casa. Hoje, tem mais de 700 pessoas sendo tratadas a domicílio. Então, a gente fala que é o maior hospital de Rio Preto, é o nosso home care. Então, é uma estrutura que o NIMED de grande porte vem nos visitar aqui, para ver o nosso modelo, para copiar a ideia. Então, essas inovações e mostrar, não só as empresas, mas a comunidade de um modo geral, tudo o nosso potencial. E, realmente, ainda falta o maior entendimento, o maior entrosamento, porque está todo mundo preocupado em gerir o seu negócio. Ingerir o seu negócio. Mas, a gente tem buscado incessantemente as empresas, as indústrias, enfim, as firmas em geral, para fazer o contato, fazer a nossa apresentação e mostrar que realmente nós podemos oferecer mais. Modéstia à parte, nós temos muito a oferecer. Nós acabamos de ganhar, de novo, o primeiro lugar do Brasil de relacionamento com o cliente. É uma pesquisa feita pelo NIMED do Brasil, o cliente oculto, o cliente oculto, a gente nem sabe quem é, ele visita, ele reclama lá no Home Care e vocês sabem todos o grau de reclamação, a mídia, a pressão da INS, as exigências que a gente tem que cumprir. Nós ganhamos de novo o primeiro lugar do Brasil. Então, realmente, essa oportunidade que a gente tem de mostrar o nosso serviço é toda a nossa diferença. Então, é isso baseado na nossa equipe, nas gestões anteriores que me antecederam, a minha diretoria, enfim, que tornaram a nossa Unimed essa referência que hoje é uma referência realmente nacional. Tá certo. E, Barreto, ele falou uma palavra, eu gosto de pegar ganchos aí para a gente conseguir um pouco continuando o nosso papo, ele falou em transformação. Mercado de televisão, muita gente fala que a internet está vindo para transformar. De que forma o SBT interior está pensando, está se adiantando para evitar lá na frente ser surpreendido pela transformação? Como se precaver de tudo isso? O que vocês estão fazendo lá? vocês não, você também. O que a gente está fazendo lá, então? A gente está se preparando para esse momento, a gente sabe um pouco do que a gente tem dito aqui, nós vivemos num mundo em transformação, o momento em que se vive, além de toda essa crise que a gente está aqui discutindo, existem outras revoluções acontecendo e que nós precisamos estar nos preparando para cada uma das empresas, cada um dos seus segmentos, é uma geração nova que está aí, que pensa completamente diferente do que nós pensamos, que enxerga o mundo sobre um outro, tem um outro olhar, um outro prisma, você tem novas tecnologias que atinjam a indústria e atinjam a comunicação, atinjam todos nós, o que é a internet, qual o impacto da internet no nosso negócio de televisão, ele é um impacto importante, ele é um impacto que a gente tem que estar preparado e não rechaçá-lo, ao contrário, a gente tem que trazer essa tecnologia para o nosso negócio, hoje, como eu estava dizendo, hoje nós não somos, só para a gente se situar, o que é o SBT interior? O SBT interior é uma afiliada do SBT que cobre 202 cidades aqui do interior do estado de São Paulo, é a maior afiliada do SBT, a gente tem um terço do estado que vai de prudente aqui a Rio Preto, com 3 milhões e meio de pessoas, e, então, o modelo tradicional de afiliada era aquela que transmitia a programação da rede com um outro programinha gato pingado na sua programação local. Isso eu tenho dito lá no SBT, há 3 anos eu venho com o mesmo mantra, esse modelo de negócio acabou, esse modelo de negócio está morto. Alguns anos atrás, o dinheiro que vinha da rede para as afiliadas era um dinheiro significativo, hoje esse dinheiro que é o chamado repasse, para mim representa 15% do meu negócio. Então, eu não vivo mais do dinheiro que a rede me manda e também não é a programação da rede que faz o nosso relacionamento, que faz a percepção da marca SBT interior aonde nós atuamos. É a nossa programação local, é o nosso jornalismo, são ações como essas, é isso que transformou e está transformando a SBT. Então, dentro disso, complementando a web, a internet, nós criamos o que nós chamamos de segunda tela SBT interior, que a gente vai estar distribuindo conteúdos locais, conteúdos inéditos, conteúdos com formato web, a partir de agosto a gente já está desenhando isso em casa, o Marcelo é um dos responsáveis nesse desenho, junto com o marketing e outras pessoas, que nós vamos estar oferecendo, porque, como afiliada, só para que a gente entenda o cenário, eu tenho sete horas diárias de programação local que eu posso utilizar, e eu utilizo hoje, eu já utilizo essas sete horas. Então, eu não tenho mais espaço na minha grade para o meu conteúdo ou para aquele potencial de produção que eu tenho. Então, eu estou criando o que a gente batizou de segunda tela, que é um canal na web. Um canal da web. Então, a partir de agosto, provavelmente, a gente já vai ter uma grade, ainda não completa, mas uma grade de conteúdos do SBNT interior na web, onde eu vou ter um programa que, evidentemente, não conflite com o meu programa que está no meu stream, no meu canal principal. Então, se eu tiver um jornalismo às oito da noite, o SBT Brasil, eu vou estar oferecendo um programa, uma outra linha de conteúdo naquele mesmo horário. Então, esse trabalho a gente já começou a fazer, e assim, aqui mesmo, a gente está transmitindo agora ao vivo, neste horário, eu não tenho espaço na grade do SBT. Nesse horário, deve estar o SBT Brasil, ou já acabou, não sei... Está na novela agora. Está na novela. Mas nós estamos transmitindo, estamos ao vivo pela internet. Então, a gente já usa a internet como também uma ferramenta, como uma plataforma do SBT interior. A nossa comunicação hoje é exatamente isso. SBT interior, assista, compartilhe, curta, não vou lembrar os outros, mas exatamente levando para o mundo da internet. Doutor José Paulo, agora pegando o gancho nessa parte da tecnologia, a gente tem visto muitas startups mostrando modelos de negócio do setor financeiro que tem deixado muitos bancos em alerta, pelo menos. Como é que é a questão do segmento que vocês atuam? Estão se preparando para isso? Estão se antecipando em relação a isso? Estão criando modelos semelhantes para concorrer com um possível futuro muito marcado como o Nubank, enfim, outras plataformas como essa? Com certeza, todas as startups e o que surge de novo no mercado financeiro remete a reflexões e iniciativas de avanço na tecnologia. O Cicred, como sistema cooperativo líder no país, sem dúvida vem avançando na tecnologia. Nós temos já o programa Touch, que é voltado para os jovens e vem alinhando. Nós hoje temos como sistema cooperativo todas as nossas agências, cerca de 1.600 agências, todas interligadas, todos nos sistemas, temos a PP e tudo isso. Agora, em relação aos demais bancos, a forma como vem atuando em tecnologia, o Cicred e as demais instituições financeiras, elas muitas vezes sentam juntas dentro do mercado para analisar como se posicionar para ofertar o produto, o dinheiro para a sociedade. Nós estamos falando em crise, falando em dificuldade, mas uma das minhas missões aqui é olhar o outro lado, porque o outro lado também existe, ele continua no dia a dia, que são os anseios das pessoas em melhorar as suas condições de vida. Isso é básico. o que a gente está precisando é aprender a como fazer isso melhor, onde a gente deve investir melhor, onde a gente deve trabalhar para ter um resultado, apesar das dificuldades de crise, principalmente na esfera política. E dentro disso, agora, no mês de maio, o Cicred alcançou a casa de 10 bilhões em consórcio. Então, nós estamos num momento de crise, mas nós somos a primeira cooperativa de crédito do país em volume de consórcio, 10 bilhões agora no mês de maio, e nós somos a sétima referência de consórcio do país, segundo o Banco Central. e nós temos cerca de 10 anos que a gente tem o produto consórcio. Então, o que isso representa? Que a sociedade está vendo a crise, sim, mas nós estamos querendo fazer um trabalho melhor. Todas as empresas que estão aqui representadas estão buscando reconstruir o seu trabalho e fazer melhor. Então, dentro da tecnologia, o Cicred hoje, ele tem como parceiro a IBM, em todos os estudos, a Oracle, exatamente para estar atualizado naquilo que é possível se utilizar de tecnologia em benefício das pessoas. Mas eu vou voltar aos básicos. E básico é fazer junto. Nós temos cooperativas financeiras na Alemanha, nós temos na Holanda, na França, nos Estados Unidos, no Canadá. Durante a crise que nós vivemos em 2008, nenhuma cooperativa financeira pediu dinheiro aos governos, porque a gente já vem fazendo a construção de uma maneira sólida. E as cooperativas financeiras, na Alemanha, na Holanda, elas estão revendo o excesso de tecnologia, porque os seus associados não precisam mais ir nas agências, que é o que os bancos agora estão implantando. Alguns bancos resolveram tirar, botar cash e você faz tudo pelo app. É igual reclamar para desligar um contrato com uma determinada empresa, porque você não está satisfeito com o serviço. Não consegue. Então, a gente precisa ter um equilíbrio entre o que a gente vai implantar de tecnologia, que é boa, necessária, prudente, mas nós não podemos esquecer do básico. Somos pessoas, nós precisamos estar atentos a isso e como construir isso no mercado financeiro. Esse é um grande diferencial, principalmente do sistema cooperativo, em relação aos startups financeiros que estão aí no mercado. Eles ainda estão muito longe das pessoas e estão com muita tecnologia. Tá bom? É isso aí, senhores. Infelizmente, o tempo está chegando ao fim, o bate-papo foi muito bom. Até convido no futuro, com a nossa segunda tela funcionando, reorganizar essa roda para a gente estender um pouco mais, porque a nossa programação segue. Então, quero agradecer a presença do Barreto, doutor Miguel, prefeito Edinho Araújo, doutor José Paulo e também José Luiz, que participaram aqui com a gente ao longo dessa noite. Muito obrigado. Então, meus amigos, dando continuidade aqui aos nossos trabalhos, SBT Business, primeira edição aqui em Rio Preto, oferecimento da Unimed, apoio do Cicred, da V7 Eventos, agradecer também ao pessoal da Sociedade de Cirurgia e Medicina de Rio Preto, que está nos apoiando também nessa parceria muito bacana dessa segunda-feira. Bom, agora vou passar um videozinho rápido para vocês, mostrando um pouco de quem são os nossos apoiadores que fazem essa edição do SBT Business de hoje. respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes, plano com a mais ampla rede de atendimento, 1.400 médicos. primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela MS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto Atendimento Adulto e Infantil Unidade de Vacinação Farmácia Central de Quimioterapia Centro de Infusão Unimed Lar Clínica Lar Medicina Preventiva Núcleo de Atendimento Multidisciplinar e Central de Vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto Antes era o fogo, a água, o ar e os impactos que estilhassem as superfícies rochosas. E no início, alguns poucos de nós. Para sobreviver, era preciso correr, subir em árvores, se esconder. Ou a gente fugia ou se unia. Foi quando aprendemos a fazer juntos. Primeiro por instinto e depois, quem sabe, por amizade. A fazer juntos simplesmente pela emoção de fazer juntos. Aprendemos a fazer juntos por carinho. A fazer juntos para contar histórias. E também por tradição, por amor, pelo prazer, pela felicidade de estarmos com alguém. De fazer pela vida. Por você. E por cada um de nós. Fazer juntos. Porque a gente que coopera, cresce. A V7. Seu evento começa aqui. Locação de estrutura com o melhor custo-benefício. Tendas, pisos, palcos, som, vídeo, climatização, DJs, iluminação e projeção. Tudo para superar suas expectativas. A V7. Fone 17 3237-0101. A V7. A V7. A televisão é um imã de ideias. Aqui, as notícias do jornal são faladas. Boa noite. Boa noite. O presidente intervino. Ex-ministro da Fazenda. O mercado financeiro reflete o dia. As músicas do rádio são vistas. Boa noite. Boa noite. O anúncio do outdoor tem movimento. Libristão, Libristão, Não posso mais segurar O conteúdo das revistas ganha um vida e recheamos a internet com nossos assuntos. Há espaço para todos dentro da TV. O meio de comunicação mais completo que existe passa por uma grande transformação. Como será a TV em 20 anos? Como será a sua empresa em 20 anos? Como será o mundo em 20 anos? Na natureza, o que sobrevive não é o mais forte nem o mais inteligente, e sim o mais adaptável. Adaptar a nossa mídia ao seu plano de mídia é uma tarefa que já é realidade. Além do conteúdo de 10 programas locais que agradam os mais variados públicos que apreciam jornalismo regional, conteúdo diário, entretenimento e adrenalina, o SBT Interior se tornou um case dentro do próprio SBT. Uma emissora que desconhece limites e inova a cada dia para ser relevante para você. Emissora na vice-liderança, com 16% a mais de audiência que a terceira e a quarta juntas. TV local que mais investe em programação no interior de São Paulo. Fanpage de TV mais curtida do Estado com mais de 350 mil likes. Portal de notícias SBT Interior.com com mais de 3 milhões de paid views. O aplicativo do SBT Interior tem mais de 50 mil downloads. Somos um fenômeno na TV e também na internet. No jornal, no rádio e na revista. Criamos experiências memoráveis. Estamos preparados para o futuro. E você, vem com a gente? SBT Interior. Transformamos o complexo em simples. O simples em relevante. Anuncie. Agora sim. Muito bacana. Então, esses são os nossos parceiros que estão idealizando toda essa noite no nosso SBT Business. Está falhando também. Temos outro. Continuo nesse. Agora melhorou. Então, vamos lá, pessoal. Agora é a atração mais esperada da noite. Tenho a honra aqui de chamar para a nossa sala, ao nosso palco aqui do SBT Business. Um dos principais, principal jornalista da televisão aqui do nosso país. Tem um currículo extremamente extenso. Claro, se for ficar falando cada um dos prêmios que ele já ganhou, a gente vai ficar aqui um longo período falando sobre eles. Vou destacar alguns. Ganhou o prêmio ESO, ganhou também o Vladimir Herzog, entre tantos outros que são os prêmios mais respeitados do Brasil. Teve passagens pelas quatro maiores emissoras do país. Foi correspondente internacional. Foi âncora de vários telejornais. Foi embora do SBT, mas como o ditado diz o bom filho a casa torna. Então, está de volta ao SBT, apresentando o programa Conexão Repórter, que é o principal jornalístico da emissora, que é vice-líder de audiência consolidado e, em muitos momentos, assume a liderança aí nos domingos à noite. Quero chamar aqui, com a salva de palmas de todos vocês, o Roberto Cabrini. Muito obrigado, Marcelo, pelas perguntas. Gostaria que vocês soubessem que é uma honra muito grande estar aqui. Daqui a pouco vou fazer uma entrevista com o Marcelo. Vou sentar nesse sofá. Para mim, uma situação bem diferente, que eu estou acostumado a fazer perguntas, a procurar extrair as informações das pessoas, mas agora eu vou estar do outro lado do balcão. É bom para a gente entender como é que funciona, né? E até porque o jornalismo de hoje, cada vez mais, ele requer uma postura diferente dos profissionais. Nós, durante décadas, nos aproximamos a ter uma postura muito próxima dos donos da verdade. A gente falava e o público recebia aquilo. Não contestava, não confrontava, não checava. São novos tempos. Novos tempos de se fazer jornalismo, novos tempos de se receber o jornalismo. Para a gente exercer jornalismo investigativo, e essa é a minha especialidade, a gente precisa, em primeiro lugar, entender o que de fato é o jornalismo investigativo. É uma expressão muito bonita, muito pomposa, muito interessante, mas o que de fato é jornalismo investigativo? Na verdade, todo jornalismo deveria ser investigativo, porque essa é a essência do jornalismo, buscar a verdade. Entretanto, existem tantos exemplos de jornalismo oficial, de jornalismo tendencioso, de jornalismo partidarizado, que se convencionou a chamar de jornalismo investigativo, aquele que procura contemplar os mais variados ângulos de uma questão. Eu falava para vocês, o jornalismo partidarizado. Sim, nós estamos vivendo, nesse instante, uma epidemia no Brasil. Uma epidemia chamada jornalismo partidarizado, onde jornalistas servem muito claramente a determinados partidos, muito claramente a determinados segmentos, muito claramente a determinados grupos econômicos. É claro que eu não vou generalizar, não se pode generalizar, mas eu confesso que, ao longo do exercício dessa função de jornalista, eu jamais havia encontrado tantos exemplos de jornalismo que serve a este ou aquele segmento como agora. E eu sou um defensor quanto mais do jornalismo apartidário. Os assuntos devem ser analisados e devem ser tratados pelo jornalismo de acordo com o mérito da questão. E não perguntando-se primeiro como fazer para ajudar esse grupo, como fazer para ajudar aquela personalidade, como fazer para prejudicar esse, como fazer para prejudicar aquele. É evidente que, numa sociedade pluralista, nós precisamos ouvir todos os segmentos. No telejornal dos meus sonhos, você deve, com toda certeza, ter uma opinião que represente o lado mais conservador da sociedade. Como você deve, deve também, dentro desse telejornal, ter opiniões que possam refletir o pensamento da esquerda, o pensamento do centro. Eu acho que todos os pensamentos, todas as ideologias, devem ser contempladas. Mas, o que a gente assiste não é exatamente isso. A gente assiste é uma voz única, sem o direito ao contraditório. O jornalismo investigativo, ele exige o cumprimento, sem negociação, de princípios básicos. Em primeiro lugar, o princípio da humildade. Conforme eu dizia, nós, jornalistas, não somos donos da verdade. Como promotores não são donos da verdade, como juízes não são donos da verdade, embora ocupem uma posição fundamental na nossa sociedade. Policiais não são donos da verdade, enfim. Todos nós precisamos viver numa sociedade democrática, aprendendo a entender que todos têm o direito de manifestar, pelo menos, a opinião. Evidentemente, cada segmento cumprindo a sua função. Conforme disse Sócrates, tudo o que sei, é que nada sei. Quantos estão dispostos a aprender com os fatos que estão sinalizados? Quantos estão dispostos a mudar de opinião? Se existe uma praga que toma conta do jornalismo atual, é aquela matéria que ela é preparada não na rua como manda o figurino. Ela é preparada na redação. Você encontra uma fórmula que vai ser defendida e o repórter sai às ruas apenas e tão somente para encontrar depoimentos que possam alicerçar aquilo que foi previamente estabelecido dentro da redação. Então, isso é bom jornalismo? Não é bom jornalismo. O bom jornalismo é aquele onde o repórter sai às ruas e pode, inclusive, mudar de opinião. Onde o repórter sai às ruas para cobrir um fato, acaba trazendo uma outra história. Isso é um jornalismo pulsante. Isso é um jornalismo justo para com a sociedade. Um dos elementos fundamentais, um dos princípios que o jornalismo investigativo tem que obedecer, senão ele não merece ser chamado de jornalismo investigativo, é o básico direito do contraditório. Quantos estão dispostos a ouvir outra opinião? Quantos estão dispostos a contrariar, às vezes, até elementos com os quais nós crescemos? Todos nós, de uma forma invisível, subliminar ou não, crescemos com determinados valores. São passados pelos nossos pais, são passados pela nossa comunidade, pela nossa religião, enfim. Todos nós temos determinados valores. E isso, quando eu faço uma pergunta para um determinado entrevistado, quando eu faço um texto para uma determinada matéria, isso, inevitavelmente, vai transparecer. Mesmo que eu procure ser absolutamente imparcial. É muito fácil você veicular e valorizar opiniões com as quais você concorda. É muito fácil e é muito cômodo. O grande desafio é você veicular as opiniões com as quais você não concorda. Sim, nós, jornalistas, somos cidadãos, como qualquer um. E temos as nossas opiniões. Mesmo que a gente busque a imparcialidade, o nosso inconsciente registra determinadas posições. Quantos, ao exercer o jornalismo, estão dispostos a abrir espaço para princípios de opiniões que não refletem necessariamente aquilo que o jornalista acredita no seu íntimo? Isso é fazer jornalismo. É claro também um outro princípio fundamental que não existem poucos, mas existem dezenas e centenas de pessoas que tentam... Ainda bem que a minha voz é forte. Então, se não tiver, deixa eu ver. Bom, eu não preciso disso para me fazer ouvir. Pode ter certeza disso. Mas, de qualquer maneira, são milhares as pessoas que tentam manipular o jornalismo. Como disse Hiram Johnson, numa guerra, a primeira vítima é a verdade. O jornalista tem que fazer um enorme esforço para não se deixar manipular por segmentos que querem, evidentemente, interferir na realidade. Somente após obedecer todos esses mandamentos a gente pode dizer que nós somos jornalistas investigativos. estamos passando por um momento de divisor de águas. E eu dizia nessas entrevistas que eu estava fazendo aqui fora, todos nós estamos sendo obrigado, obrigados a mudar a postura, a ter uma postura de mais democracia, de mais abertura para outras ideias. quando eu comecei a fazer jornalismo, para você fazer uma matéria, você não estava... quando eu comecei no jornalismo, esse está bom, hein? Senti ferveza aqui. Aliás, a última vez que eu tinha vindo aqui foi para cobrir 15 de Piracicaba e América, no estádio Mário Alves e Mendonça. Cândido era o ponta-esquerda do América. Deu um baile no 15 de Piracicaba. Eu sou de Piracicaba e foi a minha última transmissão na rádio no interior antes de ser contratado aos 17 anos pela rede Globo de televisão, foi o repórter mais jovem na história da Globo. E a minha despedida do rádio foi aqui. Na época do Birigui, quantos aqui sabem quem é o Birigui? O Birigui foi uma grande figura, figura folclórica. E o estádio Mário Alves e Mendonça, que eu sei que está em um grande problema judicial, é um estádio carismático, que eu espero que possa reencontrar a sua história, né? Porque... Hã? Ah, certo. Entendi. É uma pena. O supermercado. É uma pena. É um estádio... Enfim, que é ruim para a cultura de um país, né? É ruim para a cultura de um país. Mas, enfim, eu comecei no rádio, conforme eu dizia para vocês, né? E comecei no rádio entrevistando um jogador de futebol. eu lembro perfeitamente que, na minha primeira transmissão, como repórter volante, eu fui correr... Naquela época, a gente usava filme, usava para fazer televisão, e fio para fazer rádio. E eu lembro perfeitamente que a gente foi chamar o plantão da rádio, né? E agora, com vocês, o plantão mais bem informado do mundo, o plantão que sabe tudo. Nenhum plantão mais bem informado do que esse. Tarcísio Quirinelli. Eu lembro do nome dele até hoje. É com você as informações. Entra uma voz assim. Ô, Cabrini? Pois não? Cabrini? O que foi? Mas... Cadê o Tarcísio Quirinelli? É o seguinte. O Tarcísio Quirinelli foi na lanchonete e levou a Gazeta Esportiva. Não tem notícia aqui. Esse era o plantão mais bem informado. O rádio é maravilhoso, porque ele tem um folclore impressionante, né? Eu me lembro perfeitamente que, quando eu entrevistei, uma das primeiras entrevistas, era um jogador folclórico do 15 de Piracicaba, chamado Ditinho. E, naquela época, era uma época onde a arena vai mal, um clube no nacional. Onde a arena vai bem, que era o partido e o governo, um clube também. Então, o governo fazia uma enorme média e colocava clubes para disputar o campeonato brasileiro. Era um campeonato monstruosamente grande. E eu lembro, então, do 15 de Piracicaba, foi enfrentar o Remo em Belém do Pará. Momento de muita emoção. A rádio, assim, toda entusiasmada. Era uma transmissão interestadual, hein? Não era pouco, não. Era um momento histórico, uma transmissão interestadual. E eu, no aeroporto, Ditinho desembarcando, Ditinho, como é que você se sente aqui, Belém do Pará, a estreia do 15 de Piracicaba, no Campeonato Brasileiro. Ele falou assim, olha, eu estou muito contente de jogar na terra que Jesus nasceu. Esse mesmo Ditinho ficou célebre pelas entrevistas que ele dava, né? Eu lembro que uma vez ele estava machucado, né? Ele falou, Ditinho, vai dar para jogar, Ditinho? Ele falou assim, olha, não sei se vai dar, mas comigo, sem migo, 15 vai jogar muito bem. Ditinho, o que você achou da partida? Essa foi a última que eu fiz com ele. Olha, eu não achei nada, mas o João Paulo achou uma correntinha. Esse era um Ditinho. Ditinho era um analfabeto, não sabia ler, não sabia escrever. O futebol serve de elemento socializante, elemento que dá oportunidade para tantos, né? E eu, no jornalismo, começando no esporte, sempre procurei encontrar dentro do esporte o lado social da história, que é muito bonito, o lado social de cada personagem. E, quando eu comecei em televisão, na Globo, com 17 anos, conforme eu disse para vocês, o repórter mais jovem, você fazia, o VT estava começando, e você fazia ainda transmissões, você fazia gravações com filme preto e branco. Eu lembro que era a época da democracia corintiana, os mais velhos lembram, os mais jovens, com certeza, já leram alguma coisa, né? O Casagrande é um participante dessa história da democracia corintiana, mas, para aqueles que são mais jovens, era o momento do regime militar, se vocês quiserem, da ditadura, se outros quiserem, conforme a avaliação de cada um, e que não havia liberdade de imprensa. E o Sócrates era um oásis no meio de um deserto, que ele dava opiniões contundentes e tal. Bom, eu lembro perfeitamente que eu fiz uma grande entrevista com o Casagrande, no vestiário, e o Casagrande falando da necessidade de democratização do país, que todos tinham que dar uma opinião, era uma linguagem, assim, figurada, mas muito importante. E não mais do que, de repente, porque, para você gravar em filme preto e branco, você editava o material numa muviola. Nessa muviola, você editava pelo som, pelo áudio. Você não enxergava a imagem direito. Os que lidam com imagem sabem disso. Você via a imagem ao contrário e você não tinha uma clareza muito grande daquilo. E como muitas entrevistas eram editadas em cima da hora, você editava pelo som, pelo que as pessoas falavam. E a imagem, você via um borrão, assim, você imaginava o que estava sendo filmado, mas você não tinha uma clareza total. Isso para explicar que estava entrando no Globo Esporte uma entrevista do Casa Grande, falando de democracia, da necessidade, que ele seguia os conselhos do Sócrates, quando, de repente, não mais do que, de repente, atrás, numa época em que jornalista esportivo entrava no vestiário, hoje disso não existe mais, entrevista coletiva, aparece, não mais do que, de repente, o Sócrates, que estava sendo falado pelo Casa Grande, mas com um detalhe, como veio o mundo, completamente nu, enxugando as partes mais íntimas, enquanto o Casa Grande falava da necessidade de democratização do país. E ele enxugava, e dez segundos se passaram, foram os dez segundos mais longos da história, não sabíamos se a gente tirava a mistura do ar, a gente não sabia ou torcia para, naquela sequência, para o Sócrates dar alguns passos e sair, e criou-se, com toda certeza, o momento de silêncio mais sonoro da televisão brasileira. Até que, finalmente, em prol da democracia nacional, Sócrates deu um passo a mais e saiu do alcance das câmeras. Mas, enfim, esses momentos mais, mais, digamos, descontraídos, para lembrar para vocês também, que nesses tempos, quando eu me tornei correspondente esportivo, alguns anos, correspondente internacional, digo, correspondente internacional, cobrindo guerras e tal, quando você fazia uma determinada transmissão ao vivo, muitas vezes você precisava andar três mil quilômetros para conseguir gerar a matéria. para você fazer uma pesquisa, como é que a senhora se chama? Dona Zélia? Por exemplo, se eu quisesse saber tudo sobre a Dona Zélia antes de entrevistá-la, eu encomendava uma pesquisa que ia demorar uma semana para ficar pronto. Eram tempos totalmente diferentes, tempos em que jornalistas se reuniam nas noites, noites muito longas, para obter informação. Jornalistas eram boêmios e inverterados. Sim, muitos bebiam, é verdade. mas era o estilo de vida. Hoje, estamos diante de um admirável mundo novo. Um admirável mundo novo aonde você faz uma transmissão online de qualquer parte do planeta, em tempo real e transmite ao vivo. Aonde você faz uma pesquisa sobre a Dona Zélia num clicar de Google. Aonde você obtém todas as informações pelas redes sociais e jornalistas se tornaram mais solitários também. Porque eles dependem da rede social. Os jornalistas que saíam à noite a carta de informações, hoje tendem a ficar mais isolados diante de seus laptops, diante de seus computadores para obter informação. Ou seja, a profissão mudou radicalmente a maneira de ser. Mas só um detalhe, e eu ouso dizer, que não mudou e que jamais vai mudar, por mais que a tecnologia mude. E olha que estamos em tempos onde computadores escrevem textos. Sim, computadores escrevem textos. muitos pregam o final do jornalismo. Jornais estão deixando de existir. Jornais de grupos fortes, jornais internacionais estão vendendo os seus ativos, vendendo as suas sedes. É um fenômeno mundial. Porque a comunicação está mudando. Hoje é um outro tipo de comunicação. Mas, conforme dizia, um aspecto eu ouso dizer que jamais vai mudar. Sem tecnologia ou com tecnologia, no final do dia nós somos contadores histórias. Sempre vai haver necessidade com toda tecnologia de contadores histórias. Computadores escrevem textos com muita precisão. Mas computadores não conseguem penetrar na alma humana. E é isso que nós somos. Nós somos jornalistas que procuramos desvendar fatos ocultos para melhorar a vida do bem coletivo, da coletividade. Esta é a nossa missão. Portanto, para aqueles pregadores do apocalipse, que o jornalismo vai acabar, eu tenho ótimas notícias. O jornalismo não vai acabar. O jornalismo vai, evidentemente, se modificar, vai estar havendo uma revolução. todos os meios de comunicação tendem a se tornar apenas um. Hoje, o rádio tem imagem. Hoje, enfim, todos os veículos, a internet é um pouco do rádio, um pouco da televisão. Hoje, a imprensa escrita tem áudio, tem vídeo. A tendência é que todos os veículos de comunicação possam convergir para apenas um grande veículo. e mesmo nessa revolução sempre vai haver necessidade do elemento mais importante, mais básico daquilo que a gente faz no jornalismo, que é a reportagem. A reportagem sempre vai existir. É claro que vocês estão aqui ansiosos para que a gente fale um pouco do momento atual, um momento fale também de grandes matérias investigativas que eu fiz. Então, para a gente não tornar isso apenas um monólogo onde eu falo com vocês, embora eu tenha muita vontade de abrir depois para a pergunta, nós vamos chamar o Marcelo para que ele possa fazer a entrevista, e aí depois eu estaria à disposição para responder perguntas dentro desse momento efervescente do país, onde o jornalismo desempenha uma função primordial, onde muitos dos nossos valores estão sendo questionados, onde muitos mitos estão sendo derrubados, e onde uma palavra se tornou absolutamente a mais importante do que todas as outras. Transparência. O que foi sempre muito difícil de se encontrar. Quem vai sobreviver? Entre empresários, patrocinadores, jornalistas, promotores, magistrados, policiais, profissionais liberais, médicos, dentistas, psicólogos, quem vai sobreviver? Aqueles que detectarem que em tempos atuais são tempos de interatividade, onde nós temos a obrigação de descer do púlpito que muitas vezes nós nos colocamos para conversar com todos, para aceitar questionamentos, aceitar opiniões divergentes. O profissional do futuro é um profissional que obedece a esses elementos em todas as áreas. Interatividade, democracia, permanente conceito de se valorizar outras opiniões, porque assim nós achamos caminhos mais justos e o Brasil com certeza precisa de caminhos mais justos em todas as suas áreas. Vamos lá então? Espero que depois das perguntas deles vocês me aplaudam também, porque ele falou que ele vai tirar meu couro hoje. Vamos ver. Obrigado. Pegando só um gancho aí na sua fala, Cabrini, você falou sobre o jornalismo feito em redação. você acha que o jornalismo está preguiçoso, o jornalista está preguiçoso hoje? Olha, é uma mistura de preguiça com arbitrariedade, com interesses obtusos, obscuros. Não faltam exemplos de jornalistas preguiçosos. Esses muitas vezes são bem-vindos porque são aqueles que não vão questionar, que vão aceitar o jornalismo oficial, que vão aceitar um prez-lize sem questionar. Então, existem empresas e empresas, como existem profissionais e profissionais. Hoje em dia, o mercado consumidor demanda um jornalismo ativo, um jornalismo que abrange a todos os lados. Antigamente, você conseguia enganar sem abranger a tudo, porque a informação era mais difícil de ser obtida. Isso mudou a sociedade e mudou, é claro, o jornalismo. Hoje em dia, o jornalismo é obrigado a contemplar a todos os ângulos de uma questão, não por uma questão ideológica, por uma questão cívica, mas por uma questão de mercado. Porque senão, você não vai vender jornal, senão, o seu telejornal não vai ser visto. Então, é uma questão de mercado, onde, se as pessoas não obtiverem informação com o seu veículo de comunicação, num clicado de internet, eles vão obter e vão te questionar. Não dá mais para esconder. É claro que sempre houve profissionais bem-intencionados, profissionais justos e corretos, e sempre houve os bandidos. Em todas as áreas existem os bandidos. Aqueles que estão a serviço de determinados interesses, que não o da população. O que é, de fato, jornalismo? Jornalismo é servir à população. Jornalismo que não serve à população não merece ser chamado do jornalismo. O jornalismo precisa prover informações que possam gerar conscientização para que as pessoas, não para que as pessoas tomem as decisões que eu, jornalista, tomaria, mas para que elas tomem as próprias decisões. E muitas vezes podem contrariar aquilo que eu acredito. Ou não. Não necessariamente. Mas, enfim, esse é o verdadeiro jornalismo. É prover informações necessárias para que as pessoas tomem decisões mais sábias. E o momento atual é o momento de uma profunda reflexão sobre todas as atividades, inclusive a do jornalismo. Então, aqueles preguiçosos, conforme você lembrou muito bem aí, eles tendem a serem, digamos, extintos pelo mercado. E hoje em dia, você não consegue mais tapar o sol com a peneira. São outros tempos. Você vai ser questionado se você o fizer. Os interesses obscuros das empresas de comunicação, por muito tempo, a manipulação foi fácil de ser levada adiante porque não tinha esse questionamento, não tinha esse acesso à informação. Hoje, você acha que está mais escancarado ou está mais intenso isso? Olha, a sociedade mundial mudou. Estamos numa economia globalizada num mundo onde você tem acesso online a tudo o que acontece em todas as partes do mundo. Então, é claro que isso se refletiu na maneira com a qual a gente faz jornalismo. Antigamente, o jornalismo sempre tendia a refletir o patrocinador, o poder local. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ele precisa refletir o que de fato acontece, porque senão vai haver uma contestação daquilo. Todo cidadão é hoje, em potencial, um jornalista. Se você faz uma matéria que não mostra a verdade, vai surgir uma pessoa que vai te mandar um vídeo que vai te mostrar que você está mentindo. É a democratização dos veículos de comunicação. Só sobrevive quem de fato tem uma história a ser contada de uma forma justa, de uma forma sensível. Isso provocou uma mudança total da maneira de se fazer jornalismo, porque você vai ser confrontado na velocidade da luz. Quem pode resistir a esse tipo de confronto, a esse tipo de questionamento? Quem resistir é porque, de fato, está preocupado em refletir uma determinada situação nos seus mais diversos ângulos. A gente cresceu ouvindo dizer que em toda a história tem dois ângulos. Muito bonito isso. Toda a história tem dois ângulos. Dois lados da história. Uma coisa muito bonita de se falar. Tão bonita quanto mentirosa. Porque uma história não tem apenas dois lados. Uma história tem muitos outros lados. Tem lados que muitas vezes a gente enxerga e outros que a gente não enxerga. Jornalistas continuam sendo manipulados. Manipulados de maneira consciente ou de maneira inconsciente. Então, em tempos atuais, são tempos onde está havendo uma triagem, uma peneira enorme, uma decantação de quem é jornalista e de quem não é. Porque não dá mais para manipular impunir. Isso tem mudado bastante. Essa questão da manipulação e da impunidade. A gente está vivendo um momento de crise política, uma crise econômica, enfim, você já vivenciou outros momentos como esse. Já participou da história do Collor, agora vivenciando esse momento de perto e tantas outras inúmeras histórias que você vivenciou. O que você acha que mudou da relação ao jornalismo lá de trás do começo dos anos 90 com a situação que a gente está vivendo agora? Olha, Marcelo, o que mudou fundamentalmente é que hoje você consegue investigar com muito mais facilidade pelos veículos de comunicação, pelas redes sociais, você tem a possibilidade de fazer um jornalismo muito mais pluralista porque muitas vezes, por exemplo, eu estou fazendo uma matéria, um determinado entrevistado eu não pude ouvir, pelo WhatsApp ele manda uma fala dele ou pelo WhatsApp o telespectador me manda uma imagem que muda completamente uma história. Então, isso não existia nessa época. Se você comparar os dois impeachment da Dilma e com o impeachment do Collor a rigor o Collor ele foi tirado do poder por um Fiat Elba. Na verdade havia tráfico de influência o Persefarias ele fazia exercer tráfico de influência ele vendia decisões do governo através de arrecadações e campanha. Ou seja, são os primórdios que a gente vê hoje. Mas o Persefarias comparando-se com os filmes atuais é um ladrão de galinha. Entendeu? É um cara assim que merecia ser coroinha da igreja. Entendeu? Se você comparar com o impeachment da Dilma a Dilma a rigor ela foi tirada do poder por uma questão contábil. Uma questão contábil que se a economia estivesse em bom estado jamais seria levada em consideração. Qual é a questão relevante que deveria tê-la tirada do poder? A Operação Lava Jato. Os esquemas de corrupção na Petrobras os esquemas de corrupção com as empreiteiras os esquemas de corrupção com grandes empresas como a Friboi por que isso não foi levar em consideração por que foi levar em consideração uma questão contábil ínfima irrisória para se tirá-la do poder? Por que? É claro quando você tem hoje por exemplo vocês tem a resposta um texto do Congresso Nacional denunciado pela Operação Lava Jato então não era conveniente se tirar a presidente pela Operação Lava Jato porque imediatamente todos teriam que responder as suas corrupções diárias as suas porpinas do dia a dia então foi mais conveniente usar uma questão contábil porque de fato foi uma questão contábil para se retirar a Dilma Rousseff no poder mas existem semelhanças e existem diferenças o que não mudou no país é o caixa 2 é é a hipocrisia é a manipulação é o descaso com a população eu diria para vocês de cada 100 conversas entre congressistas uma ou meia diz respeito aos interesses da população isso não mudou será que vai mudar um dia? é isso que eu te pergunto será que muda? para mudar depende de cada um de nós depende do voto da eleição porque esse congresso que está aí foi posto por nós nós colocamos esses congressistas é claro que era difícil confrontá-los porque era fácil manipular hoje existe muito mais informação ao mesmo tempo se existe um déficit nesse país é o déficit educacional nós temos um país profundamente direcionado para a eletricização da educação de qualidade ou seja quando você tem uma determinada capacidade financeira você consegue estudar nas escolas particulares e você consegue se preparar para entrar finalmente depois de muito custo e estudando nas escolas particulares você se prepara para entrar nas melhores universidades que são públicas é uma incoerência brutal isso o ensino fundamental é privado de qualidade a população que não tem dinheiro vai estudar na escola pública não vai ter condição de atingir a faculdade de qualidade essa sim que é pública essa sim que não precisa pagar ou seja é algo totalmente direcionado a beneficiar quem tem determinada condição financeira vocês me ouviram falar nisso vocês vão pensar poxa isso é um pensamento comunista Gabrini é comunista não não sou não sou a favor de liberdade de mercado sou a favor de meritocracia mas é inegável que nós temos um déficit social nesse país quando eu vim aqui cobrir 15 de Piracicaba e América eu me lembro perfeitamente que eram raras as pessoas que moravam em casas que tinham muros altos raras você saia nas noites e saia com a certeza que você ia voltar com tranquilidade jogava bola na rua no interior hoje em dia nós temos que nos esconder em fortalezas porque uma gigantesca massa humana que não teve acesso nem à educação e nem aos bens mais básicos cresceu de uma forma descontrolada e isso é claro impactou a criminalidade aí vocês vão responder mas as pessoas tem o seu livre-arbítrio eu diria para vocês que existem três grandes grupos isso é uma observação sociológica que eu faço ao longo desses quase 40 anos de profissão que eu sou velho que eu comecei muito cedo mas enfim a humanidade existem três grandes grupos dois pequenos e um muito grande bem grande vamos falar dos pequenos existe um grupo de pessoas que mesmo sendo criadas nas melhores condições elas tem má índole e elas vão tomar decisões que vão prejudicar outros essas pessoas vão roubar vão matar e mesmo que elas sejam criadas em valores altruísticos elas vão delinquir aí existe um outro grupo igualmente pequeno o das pessoas que são criadas nas piores condições nas favelas convivendo com a prostituição com as drogas onde o tráfico de drogas funciona na maior parte das vezes como provedor ele é o provedor e não o estado há uma inversão de valores e essas pessoas são criadas nas piores condições possíveis no entanto elas contrariam tudo isso e são pessoas idôneas pessoas honestas pessoas e pensamentos positivos pessoas que acrescentam falei de dois grupos aí vocês devem estar pensando e o grandão o que é o grandão o grandão é a boiada permita-me dizer assim são as pessoas boiada talvez seja uma forma um pouco vulgar de falar mas digamos vamos falar de um jeito mais elegante são as pessoas influenciáveis são as pessoas que podem ir para um grupo da delinquência ou pode ir para o grupo da honestidade de acordo com o andamento da carruagem são pessoas que podem ser manipuladas ou podem ser mais facilmente manipuladas já que se existe e Cobbels ensinou algo para a gente todo mundo pode ser manipulado até as pessoas mais bem informadas mas de qualquer maneira existem esses três grupos que norteiam as tomadas de decisões e o bom jornalismo ele ele quer influenciar principalmente esse grupo grande que precisa de bons exemplos que precisa de boas informações que precisa acreditar que vale a pena ser honesto houve uma tremenda inversão de valores no Brasil onde durante décadas todo mundo foi levado a oficialmente a defender a honestidade mas os bastidores a cometer os mais diversos tipos de desonestidade que variam desde você você falsificar uma nota numa prestação de serviço ou a você oferecer para pagar a multa à vista para um guarda ou você parar numa vaga de idoso ou numa vaga de deficiente físico enfim são gradações são gradações mas o Brasil durante décadas se proliferou uma cultura de que o crime compensa e compensa nos seus mais variados níveis esse momento que nós estamos vendo é um momento extremamente doloroso porque todos os segmentos estão sendo confrontados todos nós jornalistas magistrados policiais enfim políticos principalmente todos estão sendo confrontados o que vai sair disso vai sair disso um grande sofrimento mas quando você me pergunta tudo isso para chegar à conclusão do raciocínio quando você me pergunta se a luz no final do túnel que não seja um trem que esteja vindo em sentido contrário eu diria que é um processo de crescimento inevitável foi assim na revolução francesa foi assim na guerra civil americana é um processo de depuração um processo de crescimento cultural crescimento de cidadania e não vai haver mudança no Brasil sem que a população vote de uma forma mais cuidadosa o que é particularmente difícil já que essa população teve retirada o acesso à educação não é fácil isso depende de cada um de nós quantos de nós estamos dispostos a prover um acesso maior às populações mais carentes acesso à informação acesso à cidadania para que essas pessoas aprendam a escolher a escolher melhor a tomar decisões que representem o interesse da comunidade porque se existe algo que é muito diferente eu tive a oportunidade de morar em vários países como os Estados Unidos como na Inglaterra é que por exemplo nos Estados Unidos quando existe um problema numa determinada rua a comunidade se reúne para ver como vai solucionar aquilo e aí se for o caso chama os políticos ou se não resolve ela própria no Brasil é tudo culpa do governo então é um paternalismo uma simplificação das responsabilidades que ajuda a perpetuação desse sistema corrupto onde tantos entram na política não se pode jamais generalizar mas tantos entram na política não para servir mas para se servir separei um exemplo de um programa seu uma entrevista recente são inúmeras para a gente separar mas um que fala muito do movimento político coloca para mim o VT do Cunha 1 por favor pegar só um trechinho o programa tem quase 50 minutos a gente separou um trechinho tem duas telas aqui ao lado caso vocês não consigam ver aqui no meio ele é o homem das sombras temido ou sempre respeitado normal você tem admiradores você tem pessoas as quais você são aliados e você tem os seus adversários e seus inimigos consequentemente seus adversários e seus inimigos podem temê-lo e seus aliados e admiram isso não faz parte da política acusado defendemos o seu afastamento da presidência da Câmara face a gravidade das acusações amado odiado não tenho dúvida que esse impeachment é uma conspiração que nasceu da vingança sórdida de Eduardo Cunha e ganhou forma na ganância sem limites de um pequeno grupo pelo poder e agora no olho do furacão deputado o senhor tem consciência de que o seu enriquecimento tem sido questionado ele aconteceu através de propinas tudo que eu tenho de patrimônio é anterior então nada que possa ser contestado eu não recebi propina nem nenhum tipo de vantagem devida de quem quer que seja frio julgando quem eu entrevisto porque eu busco o Eduardo Cunha tem o direito de dar o lado dele da história esse é um princípio básico do jornalismo com o qual eu sempre me aproximo das pessoas ouvir o outro lado da história mesmo que a gente não concorde é claro que é uma tendência em você quando ele fala isso o riso é a reação mais normal é compreensível isso por tudo aquilo que a gente assistiu quando a gente faz jornalismo a gente tem que se policiar porque todo ser humano tem o direito de apresentar o seu lado da história inclusive o senhor Eduardo Cunha inclusive o Luiz Inácio Lula Silva inclusive o senhor Aécio Neves inclusive o Michel Temer todos tem o direito de apresentar o seu lado da história e a gente tem que estar preparado inclusive para mudar de opinião se for o caso você mudou conversando com Cunha olha o que eu mudei de opinião é que eu eu sabia que ele era uma pessoa muito hábil mas eu estava errado ele é dez vezes mais hábil do que eu imaginava isso eu mudei o resto eu não vou emitir essa opinião porque ela poderá ter um componente aqui ou ali partidarizado aqui ou ali ajudando a esse ou aquele segmento a esse ou aquele personagem num momento conturbado como o nosso e eu preservo eu preservo eu preservo um posicionamento que procura ser equilistante é muito bonito a gente falar que quer ser equilistante na verdade imparcialidade total não existe imparcialidade total é um bem imaginário que você procura como como Don Quixote procurava com as suas lanças destruir os moinhos e jamais conseguia é a procura do jornalismo pela imparcialidade porque aqui ou ali você vai beneficiar esse ou aquele sabendo ou não sabendo é melhor que você não saiba pelo menos está sendo mais honesto mas o que faz essa profissão ser digna é você procurar a imparcialidade Don Quixote jamais destruiu os moinhos mas ele sempre procurou destruir o que faz essa atividade nossa nobre é a procura incessante fazendo com que a gente todos os dias questione poxa eu fiz essa matéria podia ter perguntado isso podia ter perguntado aquilo podia ter ido pra cá podia ter ido pra lá enfim a gente tem que se permitir mudar de opinião né conforme eu já já falava outro trecho que eu separei aqui um trecho da entrevista também momento que você truca a Cláudia Cruz vamos assistir esse momento pra gente poder conversar depois se você quiser pra você com a advogada dela você entrevista ele se quiser essa entrevista eu tenho receio só mais duas perguntas sobre isso pode ser? só mais duas eu não queria entrar no eu sei mas é que mas é que a conta mas então vocês podem esclarecer juntos eu já esqueci não, não, não na questão da conta lá eu falei mas na entrevista eu falei da conta dela eu falei da conta dela eu sei mas é bom ela falar né eu tenho um pouco de medo é Cláudia o que você pode falar sobre as contas do exterior uma delas em seu nome você é acusada de ter mantido uma vida de luxo comprar em lojas lojas de grife com dinheiro proveniente de propina acusação que se faz que o ministério público faz mas não era o objetivo da entrevista não é ela eu sei mas o que você quer falar sobre essa acusação? é o que eu já falei é o que eu falei da conta porque a conta dela está sendo atribuída a mim e faz parte da minha denúncia do conselho de ética hoje eu já falei da conta dela isso desestabiliza esse entrevistado? como que você avalia? qual a leitura que você faz disso? você viu como a televisão é absolutamente incomparável porque as pessoas às vezes não precisam responder a expressão facial responde muito mais o rosto da Cláudia o rosto dele aquela hesitação um olhando para o outro como é que nós vamos fazer agora para tentar fazer as pessoas acreditarem em algo que ninguém está acreditando entendeu? enfim isso responde muito mais é claro que todo mundo que dá uma entrevista tem um determinado objetivo e o objetivo do entrevistado não é exatamente que você faça a matéria da sua vida o objetivo do entrevistado é que um ponto de vista dele seja colocado para a opinião pública e é claro que ele esperava que determinadas questões fossem priorizadas em detrimento de outras ou seja ele tentou a maneira dele levar a reportagem para onde ele achava que seria do benefício dele cabe ao jornalista resistir ao mesmo tempo manter o ambiente você pergunta tudo que você tem que perguntar ali a entrevista não dura cinco minutos então você é uma estratégia onde você às vezes dá dois passos para trás para depois dá cinco para frente é uma negociação ali sabendo-se que você tem que respeitar o direito do entrevistado de fazer com que o ponto de vista dele seja representado você não pode cercear as informações que ele julga importantes que sejam veiculadas precisam estar na matéria mesmo que você considere que essas informações sejam falsas como muitas vezes acontece muitas vezes eu sei tenho certeza que a pessoa está mentindo mas eu também sei que é minha obrigação veicular aquela mentira porque é o ponto de vista da pessoa que pergunta que você não fez para ele ou uma resposta que você não conseguiu obter bom ele 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 evidentemente não jamais admitiu que tinha as contas no exterior ele sempre disse que não tinha que não mentiu quando disse que não tinha contas no exterior ele usou uma questão técnica para explicar isso quando na verdade ele tem e agora está mais exposto e bom você nunca vai fazer com que Eduardo Cunha ele pode ser condenado a 50 anos ele jamais vai dizer para você que ele tinha contas no exterior ele sempre vai encontrar uma explicação técnica porque esse é exatamente onde ele é melhor do que ninguém no Brasil ele é capaz de te convencer que um ciclo é quadrado entendeu e ele faz isso e lidera outros que passam a repetir a mesma coisa que então enfim você mas de qualquer maneira eu fiquei muito feliz porque essa linguagem corporal foi inteiramente ilustrativa e inteiramente reveladora muitas vezes uma linguagem corporal uma expressão facial é melhor do que uma grande resposta vou dar um pouquinho de assunto agora uma outra grande reportagem que você fez é a questão da imersão da vivência do jornalismo ali no dia a dia foi Alcaçuz que veio aí nos noticiários do mundo todo mostrando o verdadeiro inferno que é lá dentro separei um trechinho para a gente assistir também estamos entrando em uma das celas do clavinal 4 um lugar muito pouco iluminado vejam só com poucas as entradas de ar e de luz aquela lá em cima essa outra numa cela normalmente projetada para 25 pessoas havia pelo menos 70 aqui nesse setor foram encontrados vários corpos esquartejados queimados pelo menos seis nessas condições cada marca dessa aqui é uma cabeça o sofrimento e a dor era tanta aqui nesse confinamento onde estavam botando fogo que eles vinham aqui não tinham como sair e batiam a cabeça na porta pessoas ficavam preensadas preensadas batendo a cabeça para tentar abrir esse suporte metálico aqui a primeira equipe de reportagem que entrou conseguiu mostrar como você mesmo disse no seu texto esse que é o inferno descreve para a gente esse cenário olha por mais que eu me esforce para descrever um inferno a realidade será pior daquilo que aquilo que eu vou descrever eu nunca vi tamanho descaso com as condições mais básicas que um ser humano deve ter claro que são seres humanos que mataram que estupraram que roubaram que sequestraram mas há um há um visceral erro de ótica na minha visão sei que tem opiniões divergentes tem gente que acha que essas pessoas tem que ser violentadas para que paguem por aquilo que fizeram eu acho eu acho que isso é um tiro no pé da sociedade acho que a prisão precisa também reeducar a prisão não pode apenas punir e a falta de liberdade já é uma punição importante da mesma maneira que eu não concordo com a pena máxima no Brasil que são 30 anos eu acho que isso é um outro lado da moeda isso é totalmente irreal para determinados crimes você não pode conceber que um determinado criminoso passe apenas 30 anos mas eu acho que por pior que seja o ser humano mesmo que jamais ele venha a ter liberdade ele tem que ter a chance de se tornar um ser humano melhor sob a pena da sociedade se tornar tão monstruosa quanto aqueles que ela considera seus inimigos é um ponto de vista meu sei que é um tema profundamente polêmico sei que tem muita gente que defende pena de morte eu não defendo por que não defendo? porque acho que decisões judiciais muitas vezes ou algumas vezes podem ser injustas e se uma vida é tirada erroneamente por um erro judicial não tem volta e é muito perigoso o Estado ter o direito de matar que hoje o Estado tem o direito de matar alguém que cometeu assassinatos tenebrosos homicídios inenarráveis amanhã o Estado vai ter o direito de executar alguém que tem uma opinião divergente é um terreno profundamente arenoso incerto por isso eu tenho esses princípios eu disse sei que são posicionamentos que merecem uma grande discussão respeito aqueles que pensam de uma forma diferente sem entender a dor de alguém que perdeu um filho que foi estuprado antes de ser morto uma moça que foi violentada antes de ser assassinada posso entender a dor dessas pessoas posso entender até a sede de justiça com as próprias mãos estamos num momento particularmente perigoso no Brasil onde grupos e justiceiros se proliferam nas grandes cidades grupos que não acreditam na justiça do Estado e acreditam sim na necessidade e na oportunidade de se fazer justiça com as próprias mãos eu acho que é um princípio totalmente errado porque o Estado vai acabar sendo tão violento contra a violência que ele se propõe a combater e por isso eu defendo que prisões reduquem por isso eu defendo que o Estado não tem o direito de matar mas eu também defendo que 30 anos para determinados crimes são insuficientes são praticamente irrisórios e inadmissíveis porque tem pessoas que jamais deveriam sair da cadeia eu acredito em prisão perpétua mas não acredito em pena de morte não acredito por valores cristãos e não acredito também filosoficamente porque acho que o Estado não deve ter o direito de matar e com relação ao CACSUS o que a gente descobre ali é o quanto a inoperância do Estado a ausência do Estado fez crescer essas organizações criminosas porque essas organizações criminosas que nós jornalistas somos obrigados a não nomeá-las por uma questão de não dar glamour a elas de fato há uma certa lógica nesse raciocínio porque essas organizações criminosas proliferaram proliferaram por duas razões primeiro pela omissão do Estado segundo lugar pela prostituição do Estado que prostituição é essa? essas organizações em muitas ocasiões dividiram lucros de campanhas políticas porque quando você fala de organizações criminosas está falando de muitos votos quando você está falando de organizações criminosas está falando de organizações que têm a capacidade muitas vezes de destruir presídios para que licitações fraudulentas ocorram e para que lucros em muitos casos não vou nomear aqui mas eu sei não vou nomear onde é quem foi não vou fazer isso seria leveando a minha parte nesse momento mas essa divisão de lucros possibilitou um interesse mútuo na criação de organizações criminosas que cresceram de uma forma descontrolada não se previa que fossem crescer dessa forma e hoje o criador não consegue combater a criatura o estado omisso que ajudou a criar esse monstrengo que são essas organizações criminosas não consegue mais combatê-las e isso se volta contra a própria sociedade essas organizações criminosas cresceram inicialmente com bases filosóficas em direitos humanos em uma luta por higiene uma luta por condições sanitárias melhores e depois foram evidentemente desvirtuadas para o crime para o crime organizado e hoje são poucos os crimes de tirando tudo que acontece em Brasília tudo é feito por organização criminosa que tem um pedaço que tem um pé dentro dos presídios brasileiros inclusive a própria política brasileira ela está ela 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 mantém uma relação promíscua uma relação incestuosa com as organizações criminosas a gente fica sabendo a gente considera o Fernandinho Belamar o rei do tráfico a gente até faz matéria onde a gente chama o Fernandinho Belamar de rei do tráfico mas na verdade ele é um executor né ele é ele é apenas um 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 cumpridor de ordens enquanto os verdadeiros mandantes frequentam ambientes refinados deixa eu abrir pergunta para quem está aqui acompanhando com a gente quem quer fazer a primeira pergunta o senhor por favor não me forcem a dizer mais se não eu saio daqui tem que responder vários processos elencar da diretoria da Unimed boa noite Cabrini parabéns pela palestra por essa entrevista hoje é inegável a importância da lava jato também acho que é um desvizor de águas para o nosso país mas não só no Brasil o mundo está vivendo uma turbulência política e uma tendência a esse conservadorismo de direita dependendo do ângulo que a gente enquadrar as coisas ver as coisas e não faltam exemplos de países muito mais desenvolvidos que o nosso como os Estados Unidos como o putinismo como o brexit como quase aconteceu na França eu queria saber de você qual é o risco que nós temos de uma operação lava jato tornar-se uma operação mãos limpas sendo terreno fértil a ascensão de pessoas como ocorreu na Itália esse risco com certeza existe a história ou você observar os seus movimentos ela vive de fluxo e refluxo a história se repete então a história tem guinadas para a esquerda para depois ter guinadas exatamente proporcionais pela lei da física à direita são 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 os movimentos da história e eles estão se repetindo nesse instante há um há um há um crescente há um crescente perigo da aglutinação de grupos contrários por por fins religiosos nós estamos falando de um mundo onde vai ter uma França muçulmana em pouco mais de uma década e isso com consequências imprevisíveis porque nós temos os donos dos principais bens de produção que serão suplantados numericamente por aqueles que não são a guerra religiosa começa pela crença e termina pela economia como tudo então esse momento da operação lava jato é um momento que pode propiciar evidentemente grupos radicais tem uma ascensão ao poder com certeza isso pode acontecer mas então a gente vai defender que não haja operação lava jato que não haja transparência porque assim grupos radicais não vão ter uma ascensão no poder eu acho um preço alto demais nós estamos pagando um preço muito alto por termos retirado da grande maioria da população o direito da informação o direito da educação são pessoas que não tem capacidade de julgar são pessoas que não tem capacidade de distinguir entre o discurso sincero e a manipulação porque evidentemente nós nascemos como capitanias hereditárias e essas capitanias hereditárias criaram uma gigantesca massa humana que sempre representou uma mão de obra mais barata evidentemente que nós temos que procurar uma sociedade onde os valores principais sejam os valores da cidadania e da informação e não uma sociedade onde o crime e o criminoso é um ídolo você anda na periferia brasileira e os ídolos são Marcola Fernandinho Beira Mar eles são referência eles são copiados por quê? porque nós permitimos todos nós todos nós temos culpa nisso isso está condenado a se perpetuar? não isso pode ser mudado para que isso mude é preciso passar por um processo doloroso e o único processo viável é o processo da democracia aonde a população vai errar aonde a população vai eleger crápulas eventualmente para depois consertar é um método que exige constante aperfeiçoamento e que exige o acerto através do sofrimento nós vamos sofrer muito ainda até a gente encontrar um caminho melhor e esse caminho melhor ele passa necessariamente por mais justiça social por elementos básicos como moradia como habitação como transporte só que esse discurso era exatamente o discurso do partido que se revelou um dos mais corruptos da história há uma década esse discurso era o discurso que elegia os incorruptíveis para a gente descobrir que os incorruptíveis eram tão corruptos quanto qualquer grupo nesse país não existem nesse país grupos que sejam detentores do monopólio da honestidade todos eles em maior ou em menor grau foram contaminados pela corrupção pela má política pela política em nome do enriquecimento individual todos sem exceção é claro que em todos os partidos existem pessoas honestas mas é também claro que todos os partidos e sem exceção estão contaminados o que vai sair disso vai sair disso uma necessidade de reforma política uma necessidade de criação de partidos diferentes uma necessidade de mais debates a falência do político tradicional a falência do jornalista arrogante que não aceita o confronto que acha que pode manipular operão pública a falência da polícia arbitrária a falência do promotor que comete abuso de poder a falência do delegado que acha que pode usar violência numa investigação tudo isso está sendo colocado em xeque e isso não é um processo rápido a cada dia nós temos uma nova surpresa nesse momento estamos debatendo a nova entrevista do Joesley Batista que apresenta novas informações e a cada nova revelação a gente acha que não tem jeito de ficar pior e fica e vai ficar daqui poucas semanas daqui alguns dias vocês vão receber informações que vocês vão achar o que o Joesley revelou tanto na delação premiada quanto nessa entrevista pouco café pequeno e é isso que acontece e é esse processo doloroso que a gente está passando é preciso se ler nas entrelinhas por exemplo porque o Joesley Batista resolveu falar tudo isso claro que tudo isso que ele fala é altamente útil e benéfico para a democracia mas evidentemente que não encerra e não enseja a verdade final evidentemente que ele tinha objetivos que ele não vai contar para todos vocês eu consigo distinguir quatro objetivos bastante claros quais? em primeiro lugar retirar Michel Temer do poder isso é muito claro há uma clara campanha para se retirar Michel Temer do poder não que ele não mereça mas um acordo com grandes veículos da imprensa por exemplo grandes empresas do setor? com certeza todos os grandes grupos estão inseridos em interesses econômicos dentro das grandes empresas existem opiniões divergentes muitas vezes jornalistas discordam dos proprietários e vice-versa isso acontece muitas vezes só que hoje o público consumidor ele exige um jornalismo isento e mesmo que um determinado empresário tenha um determinado interesse mercadológico um determinado interesse político ele é obrigado a mostrar o que de fato está acontecendo porque senão o cidadão comum vai mostrar o que está acontecendo pela internet todo cidadão é o João Repórter eu falava em quatro razões e disse só uma se não acontece com aqueles políticos que falam em quatro razões são só dois e esquecem depois das outras isso é muito comum quando o político começa a dar entrevista e quer enrolar mas enfim então primeiro retirar o Michel Temer do poder em segundo lugar tirar o Lula do noticiário todos nós sabemos que o Joesley Batista teve uma grande ascensão o grupo dele teve uma grande ascensão se você buscar em 2007 apenas dois anos de financiamento do BNDES ele tinha o grupo dele um faturamento de quatro bilhões hoje são 183 bilhões é um crescimento vertiginoso vai ter competência administrativa lá no inferno entendeu o cara é um gênio tudo que ele faz vira ouro sabe consegue enxergar o que ninguém enxerga então evidentemente ele tinha essa razão outro motivo bastante claro é a vitimização do empresário o empresário que sempre procura argumentar que ele paga propina porque senão ele é colocado para fora do mercado não que isso não seja necessariamente verdadeiro isso é verdadeiro isso tem a ver mas é claro que isso não pode representar argumento claro pobre do país onde o empresário conclui que ele só vai ser um grande empresário se ele se corromper esse é um país destinado a ter que ser reinventado então esses quatro argumentos retirar Michel Temer do poder Eduardo Cunha enfim Aécio Neves colocar tudo isso como um grande grupo a vitimização dos grandes empresários justificando-se que é inevitável você pagar a propina porque senão você não consegue ser competitivo no mercado e por último lugar você retirar o Lula do mercado e você pode argumentar puxa mas ele disse que foi justamente na fase do governo do PT que se institucionalizou a propina você pode argumentar isso e é um grande argumento mas aí eu vou também contra-argumentar e é um grande argumento também que ele não apresentou uma única prova a respeito disso ele fala em contas no exterior da Dilma e do Lula mas não dá um único indício tudo o que ele fala para se procurar obter uma legitimação para se legitimar enquanto argumento ele não dá provas porque aí todo mundo vai pensar puxa mas ele falou que isso foi institucionalizado e depois reproduzido por outros partidos no governo Lula então ele é imparcial então ele não é ligado ao governo Lula mas foi exatamente no governo do PT que um grupo pequeno se transformou numa das maiores multinacionais do mundo evidentemente que ninguém iria acreditar nisso se ele não apontasse erros estamos diante de uma pessoa que não tem uma cultura geral grande mas que tem uma sabedoria popular pena que é empregue para outros fins é claro que ele também não é o único empresário que fez isso evidentemente nós não podemos cair na armadilha do maniqueísmo não se trava aqui a luta do bem contra o mal que existem interesses claros existem interesses claros existem interesses inconfessos na verdade está mais como uma briga entre demônios do que por uma disputa entre um santo e um demônio é isso que existe mas nesse processo de purificação doloroso desse processo depende a gente se tornar um país melhor só que vai haver muito sofrimento vai haver vai haver erros e podem existir armadilhas conforme essa que você citava de cairmos no conto do populismo no conto do discurso encantado que já aconteceu em várias partes do mundo já aconteceu na França já aconteceu na Alemanha já aconteceu na Espanha e já aconteceu no Brasil no passado também caímos em contos dourados para depois descobrir que evidentemente estávamos errados mas não existe outra forma é melhor a transparência mesmo que essa transparência gere erros do que a manipulação mesmo que haja a possibilidade de que a gente não caia num conto populista se houver uma manipulação é preferível cometer o erro entendeu e depois consertá-lo no futuro mas não sonegar informação até porque esse argumento é constantemente usado as pessoas costumam usar não você não pode mostrar por exemplo um determinado criminoso na televisão ou numa reportagem porque senão você vai gerar um efeito copcat ou seja as pessoas a população vai copiar só que isso é o típico do argumento arbitrário que praticamente desconsidera um dos elementos básicos e mais importantes da essência do ser humano que é o livre arbítrio claro que quando você mostra um criminoso executando um determinado crime alguém pode usar isso como exemplo mas muitas pessoas vão graças a essa a se mostrar isso vão aprender a se defender melhor então se existe algo que representa uma terrível manipulação da população é desconsiderar a capacidade de julgamento da população o livre arbítrio um país melhor se constrói com informações e não com ocultação delas pergunta aqui tem Barreto SBT grande Barreto Cabrini fazendo um link mas só como referência você foi o primeiro repórter que anunciou a morte do Ayrton Senna que foi um líder foi uma figura um brasileiro que acho que todos sem exceção se orgulham de ter existido hoje e a história os grandes momentos da história tiveram personagens para o bem e para o mal grandes personagens que mudaram a história do mundo ou dos seus países você não acha que hoje em função de tudo isso que a gente vive um dos problemas é que nós não temos nenhum personagem que possa mostrar um caminho que possa não conduzir não ser um manipulador mas uma referência para o Brasil para os brasileiros nesse momento em que se discute como você mesmo diz os riscos dignados extremos como poder mostrar para a população um caminho através de alguém de uma personagem personificar isso em alguém do bem essa sua pergunta muito interessante ela requer uma resposta que tem duas partes aparentemente antagônicas mas uma vai complementar a outra sim é verdade estão faltando heróis por outro lado pobre do país que precisa de heróis o que a gente precisa é de cidadania a gente não precisa de heróis a gente precisa de referências e essas referências muitas vezes podem ser encontradas um anônimo claro que o ídolo funciona o esporte vive de ídolos mas o ídolo não pode ser encarado como um ser absolutamente sagrado sobrenatural que não comete erros infalível o Ayrton Senna cometia erros o Ayrton Senna tinha opiniões com as quais era concordado e sim o Ayrton Senna foi um exemplo absolutamente impressionante de determinação de busca pela perfeição de compromisso com a profissão de honestidade ele era um exemplo de tudo isso mas um país só cresce quando ele consegue inclusive questionar os seus ídolos ídolos não devem ser menos considerados porque eles apresentam erros porque eles apresentam defeitos isso é da essência humana mas uma população que tem capacidade de receber informação que tem capacidade de receber educação sabe distinguir a parte que você deve reproduzir copiar ou se inspirar daquilo que você não deve levar em consideração ou que você deve contestar para não fazer igual Pelé tem exemplos maravilhosos como tem posicionamentos que não são exatamente os melhores para a sociedade ao meu ver não sou o dono da verdade o Ayrton Senna tinha posicionamentos muito interessantes mas tinha erros também e assim por diante os nossos heróis Tancredo Neves Juscelino Kubitschek enfim nós somos um país de de heróis repletos de defeitos mas conforme eu disse pobre do país que precisa de heróis temos uma última pergunta a última por favor a referência deve ser na atitude não na cópia não em você dar um cheque em branco para um determinado ser messiânico que vai solucionar todos os seus problemas a solução está em você está em mim está nele está em todos aqui não está em um ser humano apenas esse conceito de referência messiânica ele é pródigo dos países populistas que entregam a um ser humano infalível sobrenatural a capacidade de consertar a nação a gente precisa evoluir enquanto povo e não enquanto o segmento cego de um determinado líder todos nós temos que ser líderes é como eu vejo infelizmente chegamos ao fim mas não sou o dom da verdade não sou o dom da verdade eu entendo posicionamento líder tal é bacana referências as referências são importantes desde que não sejam tidas como absolutamente infalíveis para sempre vou dar um exemplo para você Thomas Jefferson pai da democracia da luta dos direitos humanos dos Estados Unidos Thomas Jefferson tinha nada mais era menos do que 500 escravos ou seja ele tinha pensamentos que para aquela época eram considerados liberais considerados importantes para a defesa dos direitos humanos mas com o passar do tempo percebeu-se que nem tudo que ele dizia ele vivia porque eram outros valores então eu acho muito perigoso você dar um cheque em branco para um determinado líder líderes tem que ser respeitados existe também o outro lado da moeda pessoas ao cometerem erros não significam que não tenham partes importantes que não possam dar uma determinada contribuição o que eu sou contra é uma interpretação maniqueísta dos fatos e da própria análise de seres humanos seres humanos não são totalmente bons seres humanos não são totalmente ruins claro que alguns são quase tendem a ser totalmente ruins mas mesmo nesse totalmente ruim você vai encontrar algo que seja interessante e mesmo naquele que você considera a madre Teresa de Calcutá você vai encontrar um defeito a gente só evolui enquanto o povo quando a gente aprende a questionar e quando eu digo questionar significa também respeitar respeitar seres humanos como factíveis de erros factíveis de defeitos para que nós possamos tomar melhores decisões melhores decisões são tomadas com informações com fatos e com determinados exemplos mas não com uma cópia sem o menor questionamento de determinadas personalidades cabrinho obrigado gostaria de fazer um pedido salvem o américa por favor eu pedi que você fique aqui só para encerrar o evento então quero agradecer novamente aos nossos patrocinadores Unimed Rio Preto Sicred AV7 Eventos também agradecer a sociedade de medicina que nos recebeu tão bem aqui hoje que nos cedeu este espaço em nome representado pelo presidente doutor Giovanni Furtado Souza e a todos vocês que ficaram com a gente até agora uma noite produtiva que infelizmente está chegando ao fim mas que renderia muito papo ainda Cabrinho Olha eu que agradeço eu realmente tenho uma admiração muito grande pela população pelas cabeças pensantes dessa cidade é um lugar privilegiado do Brasil que com certeza tem uma contribuição a gente fala aqui num processo de evolução do país e eu vejo aqui em São José do Rio Preto uma sociedade pulsante uma sociedade com pessoas que tem um sentido construtivo absolutamente notável e eu sei que se o Brasil tem solução essa solução passa inquestionavelmente por São José no Rio Preto e sinto honrado de estar aqui com vocês não vai demorar muito tempo eu devo lançar um livro com bastidores das reportagens se for possível eu vou estarei aqui para falar disso e aqueles que tiveram curiosidade será um prazer compartilhar um pouco dos bastidores que nem sempre a gente consegue contar tudo numa determinada matéria as grandes investigações a descoberta do PC Faris a descoberta da Georgina as coberturas de guerra no Iraque no Afeganistão as matérias que em princípio parecem mais simples mas que às vezes me tocam mais por exemplo uma das matérias que mais me tocaram como é que eu fiz recentemente de uma doente terminal onde eu registrei os últimos dias dela onde ela passou uma imensa sabedoria e ela basicamente influenciou na vida de todos então nem sempre as grandes matérias são aquelas que a gente consegue detectar com antecedência que depende de pessoas famosas pessoas notórias pessoas notáveis muitas vezes o anônimo tem muito mais a dizer e muitas vezes o jornalismo que é feito por algo inesperado tem muito mais a contar do que aquele jornalismo de agenda e é isso que eu pretendo compartilhar com vocês e é com esse tipo de filosofia que eu tento fazer jornalismo um jornalismo voltado a questionamento voltado a não fazer com que as pessoas pensem como eu para que as pessoas tomem decisões melhores parabéns parabéns ao Marcelo pela condução parabéns a todos vocês que fizeram perguntas muito inteligentes muito interessantes eu sou muito objetivo para responder mas você vê que eu enrolo bastante para falar eu pergunto eu costumo eu aprendi no jornalismo que a pergunta não pode ter mais que 10 segundos quem fala é o entrevistado e não o entrevistador e como entrevistador eu gosto de contar bastante história gosto de me alongar realmente tudo aquilo que eu sigo como entrevistador eu não sigo como entrevistado espero que vocês tenham gostado muito obrigado obrigado boa noite Cabrini só para a gente encerrar rapidamente pessoal vou fazer os dois sorteios dos nossos parceiros tem um celular da Unimed e o outro presente também no Cicred rapidamente só para a gente encerrar mesmo essa dois de trabalhos obrigado Cabrini boa noite para você vou começar aqui com o Cicred que vai ganhar aqui esse esse presente número 040 para fazer a entrega desse presente do Cicred agora é aquele presente que todo mundo quer ganhar inclusive eu mas eu não ganhei número então vamos ver quem vai ser sorteado alguns falam que ia azar por ser sexta-feira 13 mas o número 13 ae muito bem parabéns pode subir aqui por ser sexta-feira o número 13 Obrigado.